Muito boa noite, Guardiões! Vamos começar mais um episódio de Hells Vengeance, episódio 24 de Hells Vengeance. Hells Vengeance é a nossa campanha de Pathfinder RPG, né? O Dungeons & Dragons 3.75, em que os jogadores são os viloins da história, não são os mocinhos, os mocinhos são os NPCs dessa vez. E eu preciso se apresentar aqui, começando pela minha esquerda, pro Musgoo. Se apresenta aí, Musgoo, eu preciso do seu personagem. É porque eu sou o primeiro? É porque eu sou o primeiro aqui da tela. Bom, eu sou o Galius, o Galius ele é um guerreiro. E... Puts, eu nem lembro o que eu falava, cara. Fala uma coisa nova! Ele queria ser um real... Fala noite. E... E é isso, ele é um guerreiro aposentado, ele é um soldado aposentado, ele lutou em Devil's Runs. Pelo menos alguém aqui conseguiu aposentar. É, mas foi o primor inglês, pelo jeito. E... O segundo aqui da lista é o Ilion, se apresenta aí, Ilion. E aí, galera, eu jogo com o Ilion, um sorcerer humano que foi possuído pelo Diablo. Então, ele é... Não dá, mas tem muito, cara. É. Pois é. Achei que ia ser o único, mas não. Acho que é isso. Faz burotos. Faz burotos. Exato. A terceira aqui da lista é o Teras Vassar. Se apresenta aí, Teras. Boa noite, pessoal. Dessa vez eu vou jogar com o Teras. O Teras, ele é um padre guerreiro, né? Um Warpriest. E não só ele é um exímio combatente, chamando as forças divinas pra eliminar os hereges, mas ele também é um ferreiro muito talentoso e também capaz de criar itens mágicos. E o terceiro aqui da lista, ali, o quarto aqui da lista, desculpa, é o Dalek. Fala aí, Fael. Fazendo o Dalek pra gente. O Dalek criou um Halfling Typhling. Ele é assassino, locão. De vez em quando ele tem umas inspirações muito loucas e ele tem umas ideias boas, mas, no geral, ele é bastante sanguinário e gosta de matar as pessoas. E o último aqui da lista é o Fawkes. Apresenta aí, Fawkes. Oi, pessoal. Aqui é o Max, eu sou o host do Quad Keeper junto com o Tria da Aventura e eu tô jogando com o Valerian Fawkes. Isso vai confundir vocês quando a gente começar a jogar Rise. Bem, uma breve recapitulação da Aventura, né? Vocês estão em Cantaria, amando os trunes. Vocês fazem parte da organização Truni, que é uma espécie de agentes especiais ligados à casa Truni que fazem missões direto pros Truni. E a missão de vocês aqui em Cantaria é libertar a cidade da Glorious Reclamation, que é uma organização de Paladins de Omedai que tá tentando tomar aquele Axe pra ela, libertar aquele Axe dos Truni. Então a missão de vocês era pegar a cidade de Cantaria que eles pegaram pra eles e de volta pra aquele Axe. Vocês começaram enfrentando alguns dos líderes da Glorious Reclamation e mataram eles, como por exemplo a Jalila, que era uma monge com a pedra toda cheia de runas de Omedai. A Calcira, a Justa, que era uma anã inquisidora de Torag, mas faz parte da Glorious Reclamation também. O Fade Raph Zane, que é um mago especialista em Skrulls, que era o raça-foli da Glorious Reclamation, né? Ele não, digamos assim, ele não é um padre, não é um paladino, mas ele seguia todos os preceitos de Omedai assim. E depois que vocês derrotaram ele, aparentemente o pessoal começou a desconfiar de vocês, já que vocês tinham alguma ligação com tudo que tá acontecendo na cidade de ruim. E ele notificou o Neverindor, né, que é o líder da cidade aqui, o padre da cidade, e ele prevenciou alguns ataques contra vocês. Entre esses ataques teve um Hirikapath, que é uma espécie de paladins, montaria sagrada do paladino depois que morre e vira essa criatura aí, né, um Eslatanar Cavalo. Enfrentaram ele, derrotaram ele, e vocês também tinham um pequeno exército que vocês tinham libertado de uma prisão na Glorious Reclamation, um bando de pessoas leais aos Truni. E estavam tentando conseguir equipamento pra eles. Porém, na sentido de que esses equipamentos foram atacados por um grupo de Spy e Grazer Khons. Eles foram até uma torre da Glorious Reclamation, né, pegar equipamentos e no meio do caminho de onde lidar com esses caras aqui. E derrotaram eles também. E, fora isso, o Valerian Fox morreu, né, ele faleceu no combate com o Frey Deathsane, e encontrou o Farasma durante alguns breves instantes. E eu acho que ainda tá com um nível negativo, se eu não me engano, da morte gay. Sim, ainda tô com um nível negativo. Não recuperou. E vocês estavam, em princípio, se preparando pra realmente atacar de vez o Abrigo dos Valorosos, que é o nome do Forte da Glorious Reclamation aqui em Cantalha. E vocês estão, no momento, lá, na prisão que vocês tomaram pra vocês, né, a... O nome original dessa prisão era... Era mesmo? A... Coração Penitente? Vocês estão aqui, vocês e o pequeno exército de vocês, se preparando pra atacar o forte da Glorious Reclamation. E vocês estão aí. É, acho que a gente tinha acabado de chegar, né? Uhum. Manta um pouco a música aí, cara. Vou aumentar. Sem que eu achá-la. Tá, isso foi... A gente acabou de chegar aqui dos ataques, das coisas lá. Isso. Tá de noite, então. Chegando de madrugada aqui, na verdade, eu acho. Deve estar amanhecendo. É, mas alguém já tinha vindo aqui falar com a gente, não veio? Sim, vocês já entregaram as armas pras pessoas. Eles já estão se armando no momento, se eu não me engano. Os soldados aqui. Não, não, não. Antes disso, quando a gente chegou, eu fiquei aqui pra me recuperar enquanto o pessoal ia tomar a torre. Uhum. Sim, sim. Então, quem que veio aqui? Foi o... Ah, sim. O Alquimista, não foi? O Alquimista veio até vocês. O... Aí ele trouxe várias informações de como é que a cidade estava atualmente. Isso, isso. Exatamente. Ele veio disfarçado de uma cidade normal aqui, deixou um cara lá no lugar dele. E ele contou pra vocês como está a situação da cidade no momento. Né? O... O que ele chama mesmo? Linton. Linton. Ele basicamente falou que, aparentemente, as forças da Growth Reclamation recuaram pra fortalecer deles, o abrigo dos valorosos. E as pessoas estão em pânico. Está um pânico generalizado na cidade. E boa parte da população não acredita mais que o Neville Lindor e as forças da Growth Reclamation têm condições de manter a cidade de insegurança depois de tudo que aconteceu. Então, as pessoas estão se sentindo desamparadas pelo governo local, basicamente. Algumas pessoas mais devotas de Umedai pediram abrigo no templo. Só tem boa parte da... Uma pequena parte dos cidadãos da cidade estão lá abrigados no templo. Beleza. Tá. Então, gente, o que vocês acham da gente retomar a cidade? Acho que pode ser uma boa hora. Não vai ser difícil, considerando a atual situação dela. Mas se as pessoas... Se o Neville Lindor realmente se trancou lá dentro daquele lugar... Quanto tempo que eles ainda vão ter de suprimentos se eles virem ficar lá? Exatamente. Por isso que é uma boa a gente já ir tomar a cidade. Vamos lá. Por que a gente não faz um servo? Essa é a ideia também. Então, inclusive, ter acesso a qualquer outra coisa que tenha na cidade. Que eles podem ter deixado pra trás. Sim. Então, eu acho que tá na hora da gente se livrar dos disfarces, né? Com certeza. Já não vi a hora. Eu gostei desse cartão. Compra multiclasse. Beleza então, Caio. Eu vou ir lá falar com os soldados. Beleza, eles estão aí, tipo, testando as armas que eles pegaram pra eles, sabe? Tipo, afiando, passando uma pedra de afiar na espada. Estão aí todos felizes com as armas novas. Beleza. Então, eu... Viro pra eles, falo numa voz um pouco mais alta. Soldados de Keliax. Comam. Durmam. Amanhã nós tomamos a cidade. Deixa assim, curto e grosso. Eles levantam a espada, né? E... E eu volto pra falar... Dalek, Gaelius, Teras... E Leon... Eu acho que... Eu queria muito poder detectar o Invisível no momento. E... É uma boa... Análise. É. Bem... Talvez o Nevelino ou o Linton tenha alguma coisa que consiga fazer pra ajudar isso. Eu duvido muito. Mas não é por causa disso, não. É... Como nós estamos de suprimentos. A gente tem um forte pra invadir. A gente tem bastante coisa pra vender. Eu acho que nós vamos precisar dar ajuda àquela criaturazinha desprezível. Alguém falou meu nomezinho? Seu nome agora é criaturazinha desprezível. Vocês sempre se referiram a mim desta maneira. Ah, a gente referi pra vários nomes diferentes. Nenhum deles foi tão gentil. Ele aparece na cabeça de vocês. Ah, vocês são tão... Agradáveis de se ter por perto. Eu vou catar a sacola de loot então e entregar pra ele. Não vou nem perguntar pros outros. Vai. Logo. Ele olha assim... Muita coisa boa aqui. Acho que farei uma grande venda em Egorian. Com licença, meus amigos. E ele... Desaparece no ar. Esse cara é pior que pastor de igreja. 10% é muita coisa. É 5! É 5? Ah, então tá bom. Ué. Você já atualizou tudo lá no loot? Você quer vender? Você quer colocar o martelo? O martelo eu tô pra vender. Tá. Beleza. Eu acho. Ok. Tipo... Vai demorar mais ou menos um dia pra que o Hazelago volte com o dinheiro, né? Ele vai lá pra vender as coisas e um dia ele consegue voltar. Mais ou menos. Beleza, então. Então de hoje pra amanhã eu vou fazer a primeira varinha com o dinheiro que o pessoal tem aqui, tá? Beleza. Alguém aí cospe... 325 GP aí. Ah, eu posso fazer isso. Vai lá, eu quero ver se cusper. Dinheiro. Tá. 300 e quanto? 25. Não é... 375? Metade? É. 375. 35. Se eu tivesse pra esse Digitation eu fazia. Eu guspia o dinheiro. Talvez o Peppa tenha. Tandam. Acho que não. Slide of Hand. Não sei como é que tá aqui. Beleza, eu tirei daqui. Acho que nem tem. Beleza. Tá. Você fez uma varinha de Kurilite Wounds, é isso? É, fiz uma varinha... Vou passar o resto do dia fazendo uma varinha de Kurilite Wounds. Beleza. Algum dia vocês vão fazer alguma coisa nesse dia? Ou vamos só ficar aí suave na nave? Ah, eu tô fazendo uma ronda em geral pra não ser pego de surpresa. Beleza. Então... Mais alguém vai fazer alguma coisa? Ah, eu vou só dar um... Uma geral no equipamento pro pessoal, consertar ele... Faz as batalhas e tudo mais. Beleza. Vou passar as horas das minhas batalhas. Vou aproveitar a preguiça. Onde que vai? Que tipo de história você conta, Musgo? Então, sobre como eu lutei na batalha de Devil's Run. Lutado. Beleza. Então vocês passam aí... Músculo do melhor de guerra, assim. Nunca ter guerreado. Então vocês passam aí o dia... Fazendo patrulha... Melhorando o equipamento dos soldados. Tinha muita coisa, teoricamente... De situações... Não muito boas, porque tava guardado lá, né Teras? Você deu uma... Deu uma geral no equipamento. Tinha umas espadas sem fio. Você colocou fio nelas e tal. O Falco ficou lá fazendo um item mágico dele. E passa-se mais ou menos um dia. E quando chega a noite daquele dia... Eis que vocês ouvem alguém batendo na porta de vocês. Toque, toque. Do Forte? Isso. Não aqui do Forte, né? Na porta da... Onde vocês estão agora aqui? Ah, tá. Tem um armazenzinho aqui. Ah, sim. Eu vou atender. Com licença! Você tem o segundo para não ouvir falar da palavra... Do dinheiro! Ele levanta uma sacola de dinheiro assim. Vou uma daga na testa dele. Aliás, do lado da testa dele. Finca na parede. Quanta agressividade! Eu acho que isso é um nó. E eu já vou, tipo, com a mão pra pegar a sacola assim. Tomar das mãos dele. Ele entrega pra você. Ele tá sendo com as duas mãos, né? Porque é pesado essa sacola de dinheiro. Ele tá aí. Pra vocês. Todo o dinheiro da venda, menos 5% aqui ali em bom solo. Eu não sei fazer essa conta agora, Caio. Faz lá no último. Deixa lá. A vontade. Todo seu. Quanto de dinheiro que tem? Ah, não sei. Deu... 34.645, se não tá errado. No total? Pessoal. Aí você pega esse valor. E... Faz vezes 0,05. E tira o total. Tá, mas... Mas... Faz essa conta lá depois. Porque tu vai ter que dividir de maneira bizarra pro pessoal. É só colocar isso como negativo. 5% do seu valor total como negativo. Entendeu? Ah, faz lá. Não entendi. Vai. Seu engenheiro. Eu entendi o que é pra fazer. Eu não entendi como fazer isso lá na ficha. Beleza. Eu vou tirar então mais 5% da minha comissão como mestre aqui. Mas eu faço isso. Eu não mato. Não te preocupo. Tipo... Eu entendi o que fazer e como fazer. Eu só não sei fazer isso lá na planilha. Multiplica por 0.95. Aonde? Qual que é o lugar? Windows R. Calma. O Excel também faz o negócio, viu? Sim. Mas é que esse dinheiro aqui é calculado automaticamente. Ele vai ter que ser, tipo... Todas as outras contas são feitas em cima disso, sabe? Eu não posso alterar isso aqui. Mas assim, você coloca esse... Você pega o valor do total. Multiplica por 0.95. Coloca uma entrada nova. Tipo comissão do Hazelago. E tira aquele valor. Do loot. É mais só se a gente ficar com o loot todo pra gente. Eu sei. Eu também gostaria que fosse assim. Nossa, agora o Max fez alguma coisa que bugou tudo lá. Nossa, não fiz nada. Sou eu que tô fazendo. Ah, então foi o Kai. Filho, não foi tão fácil. Eu justamente parei de fazer. E pra não... Ser duas pessoas fazendo a mesma coisa. É, então. Ah, eu tô igual aqui. Esqueci que tem que colocar um igual no Excel. Ah, agora mudou de bizarro pra erro. Tá melhorando. Pronto. Resolvido. Valeu. Então o dinheiro é esse já. Mas o Hazelago saiu com... Ahn... Mil... Setecentos e trinta e dois. JP pra ele. Saiu no lucro. Hum. Muito, também não fez nada pra ganhar esse dinheiro. Uhum. Claro que fez, cara. Ele ficou andando pra cidade, tentando vender coisas. É difícil, né? Fácil não. Anotem o dinheiro de vocês, tá? É. Vocês tem ele aí? Senão eu jogo no chat. Não tenho, não. Nossa, vocês podem ver a ficha da galera na primeira de loot aqui no... É, eu tô passando até pra editar ela aqui pra botar o item que eu queria, mas depois eu vejo isso. É, prioridade zero. Quem quiser ver aqui tem um menu que eles estão usando lá pra controlar o dinheiro. Joguei aí no chat do Discord... Do... Do Switch. Vá jogar no chat do... 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 Do 20. Tá aí teoricamente o que cada um ganhou É que só eu, Caio e Fael, tomem permissão pra mudar a ficha Tem que adicionar permissão pro resto do grupo Todo mundo que tem acesso a isso aí só tem permissão pra ver ela Depois eu te plasmissando essas coisas Eu ganhei isso Você ganhou isso aí Você ganhou 6.539 peças de ouro Que valem mais do que dinheiro 4.000 4.000 Ah, é verdade, 6.000 Eu peço Tem que apoiar 4.000 Tá, vamos dividir o dinheiro Que o Max vai gastar primeiro Que a gente já passa o pior Cara, isso aqui tá pior do que dividir a conta do boteco Duas varinhas e 10 scrolls É Vamos ver quanto vai dar aí Beleza, vai dar... 375 os scrolls pra cada um Varinha vai ser o que? Uns 150, sei lá O que é que foi? 355 mais 150 Ok Então, no caso é só o Gary se recuperar então o dinheiro dele, talvez Se ele gastou Se ele gastou Uhum Beleza Mais alguém vai fazer alguma coisa? Ou vão ficar fazendo itens mágicos aí? Não, não, agora a gente vai tomar cidade Ah, ok Ok Uhum Mas você fez os scrolls e as varinhas já ou não? Não, só fiz uma varinha Só que eu fui de um dia pro outro Certo, certo Só fiz uma varinha Você não quer fazer os scrolls também? Acho que os scrolls devem demorar tipo um dia Não, os scrolls devem demorar uma semana Ah não, vai demorar Os scrolls vai ter que ser um por dia Ah, vai ser Duas horas Não, tá certo Tá certo E... A gente não vai se esconder sem motivos pra isso Uhum Então Vocês saem aqui do... Onde está o... O abrigo dos Valorosos? É bem perto da cidade, na verdade E vão em direção à Cantária Não, é o Coração Penitente Isso Coração Valorosa é outra coisa Vocês saem aqui do Coração Penitente É por aqui E vão em direção à Cantária E vocês chegam... Porque é uma pequena tropa Acho que tem uns 20, 30 soldados com vocês Mas vocês lá na frente E vocês chegam em Cantária Cantária? Sim A gente tem que ir pra Cantária? Oi? Uhum O que? Tu tá correndo as cidades? Tipo Não, não Eu tô... Não sei Esquece E tipo As ruas de Cantária Estão praticamente desertas Vocês quase não vêem uma viva alma Andando pelas ruas Porque todas os... Ou as patrulhas Da Eagle of the Reclamation Recuaram pro Pastelo Pra Fortaleza E deixaram a cidade desgarnecida Sem nenhuma proteção E tipo Aconteceu um monte de desastre Aí o porto pegou fogo Morreu gente Sumiu caravana O pessoal tá desesperado Com medo E vocês vão chegando na cidade Aí Logo à frente Na frente da Pequeno batalhão de homens Na frente dele Vocês Quatro Não sei se o Dara que tá aí também Se ele tá aí escondido Não sei como que tá Eu tô Não junto com eles Mais perto Eu tô escondido Pelas casas E tipo Vocês vão passando Assim E vocês veem as pessoas Olhando vocês Por dentro das janelas Com as portas fechadas Abre aquela Puxa aquela Curtininha assim Pra olhar vocês Estão olhando curiosos Estão entrando aí na rua Vocês vão fazer alguma coisa Vão falar alguma coisa Ou só vão andar aí De forma imponente A gente só vai andar De forma imponente Porém Teras Oi Vai tomar Ou o templo Ou a Ferraria do cara De volta A gente precisa Daquilo funcionando Beleza Então Leva Leva pelo menos Cinco soldados com você E quem quiser ir com você Alguém quer ir comigo? Eu vou levar Eu vou levar o O O Kinder Devil Também comigo Beleza Então O Okibaki vai com você Teras Sim mestre E ele acompanhar Para tomar Seja logo o que quiser tomar Beleza Galius Peppa Oi Peguem mais 10 soldados Com você Eu quero que vocês vão Nas outras Torres da espada Que tinha mais do que uma Tinha Tinha um 3 Então eu quero que vocês Verifiquem as outras E consigam Qualquer equipamento Que tiver lá dentro Ok Entendido Eu falo meio que Pro nada Daler Tá com sede? Voa uma daga Você não faz ideia De onde Que eu tô sim Beleza Eu acho que é uma Boa hora Então Para a gente Para a taverna Vou outra daga Ok A gota mais doce Eu vou trabalhar E vocês vão vender É isso Porque a gota mais doce É o local mais próximo Do abrigo dos valorosos E beleza Teras Para onde você vai Exatamente Tomar a ferraria Beleza A ferraria É aqui A ferraria Ou santuária do martelo Qualquer um dos dois Se você achar que é melhor Para fazer isso Eu sou o cara mais prático Eu tomo a ferraria Bem A ferraria Ela estava Digamos assim Sendo reconstruída Pelo Neverlinder Para você utilizar Inclusive Você ia ser Chamada para ser No filme da cidade Então ela tá Semi construída Mas já dá para usar Já tem a Forja pronta Já tem A fornalha pronta Só não tá bonitinha Sabe Não colocaram os reboques No piso ainda Sabe Os vidros não quebrados Mas já tá funcional Os acabamentos Eles foram local E cara Tipo Não tem ninguém Aí Não tem nem pedra Trabalhando É só umas pessoas Olhando em volta Assim Sem prestar muita atenção Sabe Tipo Meio que Com medo de olhar E ver o que tá acontecendo Tem aquele grupo Chegando armado E não tem ninguém aí Tipo Tomar a ferraria É entrar na ferraria Porque não tem ninguém Para te contestar No momento Tá Tá fácil Assim Eu Eu vou pegar Os soldados E vou pro templo Também Por Gosto do martelo Lá Você faz alguma coisa Na ferraria O que você faz Exatamente Você É Se tá assim Eu acho que vai continuar Assim Não vai mudar O estado Dela Sim Sim Tipo Não vou deixar guardas Aqui Porque acho que não vai ser necessário Tipo Se eu tivesse que expulsar pessoas Alguma coisa assim Do tipo Bem Você vai até o santuário do martelo Tem uma grande placa Escreta em pedra Na verdade É uma placa de pedra Escrito em reformas E a porta Fechada Mas aparece Que eu fui forçada Já sabe Alguém Entrou aí Pra ver o que tá acontecendo Mas não chegou a entrar Só forçou a porta Pra ver o que tem Sabe Tá meio Arrombada De qualquer forma Eu vou Pegar o meu martelo Vou Vou entrar no tempo Pra ver se tá Vocês deixaram o corpo Da Anã aí Eu não lembro Que vocês deixaram Acho que sim Acho que sim Então cara Você entra aí Aquelas moscas Voando em cima de você E você vê o corpo Da Caciuda Calcira Não Caciuda E o chão Toda destruída No último combate E os cachorros dela também Fedendo Muito forte o cheiro Nada mudou aqui Quando você tá passando Aí pra entrar Você vê uma das poucas pessoas Na rua Que talvez seja mais corajosa Andando aí perto Ei O que você faz aí dentro? Não tem mais nenhum clérigo De De Torágio na cidade Não mesmo Porque esse não vai mais Ser um tempo de Torágio Bem Eu sei que depois Que descobriram Que a A Liraya Pro corpo da Caciuda Na Calcira Que ela morreu Todos os anões De Cantaria Foram embora Parece que voltaram Para as terras deles Ah Parece que também morreu O líder da Guila do Comércio Também é um anão Parece que Cantaria Não é um lugar seguro Para os anões Quem precisar É a reforma Trabalhista É isso aí Tá cheirando mal Sim Logo vamos colocar pessoas Para trabalhar Ali no SUS Agora Vai embora Vai Mas Quem você representa Ele olha para Para o templo de uma medalha Lá em cima Na colina Você é da Glorious Reclamation? Não parece Os guardas Tem algum símbolo Alguma coisa De Asmodeus Vocês querem que eles Tenham Sim Eu quero que eles Tenham o símbolo De Keliakus Beleza Então eles devem Estar usando Todas as roupas Da Glorious Reclamation E tal Mas tipo Símbolos Todos riscados E o símbolo De Keliakus Um brasão Da Casa Truni Estampado em cima Eu faço A minha A minha Marca De Truni Também Eu consigo fazer ela Aparecer Não consigo Consegue Eu faço isso Também Mostrando para ele Cara Ele estava com aquela Cara meio Fechada Até agora Tipo Aquele Bilheteiro Mas quando você mostra A cara Talvez Estivesse esperando Talvez Não sei o que você Esperava Talvez um pouco De medo dele Pelo contrário Ele abre um sorriso Finalmente Alguém vai botar Ordem Nessa cidade Exatamente Estamos Essa cidade Já passou muito tempo Longe das Das mãos Do Império Truni E olha Olha o caos Que aconteceu aqui Mas agora Tudo vai Tudo vai dar certo Se quiserem de ajuda Com alguma coisa Pode contar comigo O que você sabe Sobre O abrigo dos valorosos Eu ouvi dizer Que ainda tem Um grupo Lá Um grupo Todos aqueles Burrabotas De Devoto de Medai Foram pra lá O lugar Tá totalmente Guarnecido Tem guardas Em todas as muralhas Todas as forras De vigia Não tem mais nenhum Na cidade Até onde eu sei Todos os guardas Da Gross Reclamation Foram pra lá Tem algum outro Halfling Que fazia parte Das fondas deles Que acabaram desistindo De fazer parte Da Gross Reclamation Tão andando por aí Mas eles não tem Mais status De milícia Né 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 Do tipo E só se escondendo Estão com medo Morreu uns Halfling Também Esses dias Contaram que eu podia Um deles afogado No rio Deveiam pegar esses Halflings E fazer alguma coisa útil Com eles Botar eles em coleiras Novamente Olha É uma ideia Muito boa Eu apoio Bom Diga Seus Vizinhos Que se encontraram Tem um Halfling Devem fazer isso E Você sabe Quantas pessoas Tem naquilo Abrega Os Valorosos Olha Entre Pessoas morrendo De medo Os Soldados E agora Os Reclamation Deve ter uns 50 60 Nossa senhora É Logo eles vão ser reduzidos A nada Eu jogo uma Moeda de ouro Para recompensar Ele A lealdade Ele pega Assim Obrigado Coloca no bolso E sai andando É A gente Tinha um Um ponto Para se encontrar Depois disso Ah Botar mais doce Tá Bom Se nem Tem nada No tempo Nada na Ferraria Eu vou considerar Que mesmo Sem soldados Estão tomadas Vou levar O grupo Todo Para Para botar mais doce Para a gente Se preparar Para o Combate Depois Beleza Então você Essa interação Gostar mais doce Peppa Aliás E Leon Peppa No outro jogo E Galius O que você não fazia mesmo Não lembro Qual era a missão de vocês Pegar As todas Acho que vai Cada um Para uma Bem Tem uma aqui Que vocês já pegaram Vou colocar um x Aqui Que vocês já chegaram lá E tomaram Vou colocar um x Do lugar que vocês já tomaram Se a gente não Não precisa ficar olhando Várias vezes E tem Outra torre Aqui E outra Torre Aqui Para qual Cada um de vocês vai Eu vou Para a esquerda Pode pegar o token E colocar lá Beleza Galius Você chega primeiro Já que o senhor é mais perto Digamos assim Cara Basicamente É Muito parecida Com aquela outra torre lá Tem um portão De madeira na frente Um portão Não Uma porta De madeira na frente Resistente Aparentemente Está trancada Barrada atrás Como aquelas madeiras Sabe Tipo De porta de castelo Você olha bem Assim Lá para cima E você vê aquela Espadrima daia Reluzindo Fraquinha Mas você não vê ninguém Nenhum ralph Nenhum soldado Nem nada Parece que ela está vazia Estamos subindo Na verdade eu peço Para os soldados Subirem primeiro Você vai pedir para eles Arrubarem a porta Isso Eles pegam Então um pedaço de madeira Que tem no canto E fazem um pequeno ariete E batem na porta Umas três vezes E até que eles Arrubam a porta A porta cai para trás Sobe aquela poeira Assim E eles perguntam Para você Eu vou subir senhor Claro que sim E eles vão E eles sacam As espadas deles E vão subindo Assim olhando em volta Com atenção Procurando qualquer inimigo E vão escalando As escadas As escadas circulares Chegaram em cima Parece que não encontram nada Assim de inimigo Pelo menos Você sabe De outra torre Que tem um alçapão Aí embaixo Que leva para A parte do suprimento deles Pobre Beleza Você pega a sua espada Bate forte Assim com ela Para roubar o cadeado Que tem Que está trancado E você entra Naquele grande Armazém Você tem vários estantes E tal Se dá uma olhada Em volta A maioria Dos locais Está vazio Sabe Eles levaram Quase tudo Que tinha aí Com eles Sem uma outra arma Aí perdida Algum outro escudo Você encontra Umas três poções De curar filamentos leves Aí perdido Mas Aparentemente A maior parte das coisas Eles pegaram E levaram Para Bicos dolorosos Então aí Está praticamente vazio Mas tem três poções De curar filamentos leves E umas armas aí Que para você Não serve para nada Mas talvez para os soldados Pode servir alguma coisa A palavra para eles Pegarem o que eles quiserem Eles vão ali E pegam Alguma outra coisa Aí Pegam algumas armas E se rabam novamente Peppa Oi Você chega aí Na sua torre E a visão É mais ou menos A mesma Sabe Ela está trancada A porta de madeira Na frente Aparentemente barricada Atrás Com aquele tronco de madeira Que coloca nas portas de castelo Mas você olha em cima E não tem nada Nenhuma pessoa Ninguém tirando nada Aparentemente Ela está abandonada também Ok Eu vou Então Vocês por favor Se puderem arrombar a porta Eles também fazem As coisas Fizeram na outra torre Pegam um pequeno tronco Fazem um ariete Batem na porta Até que ela cai Ela toma para frente Puff Ok Só que De frente Ao abrir a porta Se depara Com Essa garota Aqui Escondida Atrás De um barril Que tem aí na frente Olhando para vocês Assim Assustada Conhece a sua imagem Eu tomo A frente Olá garota O que você faz por aqui Eu estou me escondendo Aqui senhor O que quer de mim O que esses homens vão fazer aqui Olha Enquanto nada Quando ela cooperar comigo Eu decido O que eu vou fazer com ela Você pode rolar um buff E um diplomacia Se você quiser Tipo Teoricamente Vocês estão para a salvação De certa forma É claro Vocês causaram todo o problema Mas vocês estão salvando Também Oi Oi Essa é a menina Que gala o cocô Não É É só uma irmã gêmea dela Que faz a menina Joy de Pokémon Sabe É a minha geração De russos aleatórios Que eu tenho aqui Então eu vou pegando Russos novos E gerando Deração de russos aleatórios Que são os mesmos 35 Caralho Ou seja Ou 20 E ela levanta assim Ainda bem Estava na hora já A cidade está passando Por maus apuros Pois é garota Mas me diga De quem você se escondia aqui Ah Sabe como é Dizem que tem Um grupo de Terroristas na cidade Botando fogo nas coisas Matando pessoas Eu achei que Aqui já que estava trancada No local seguro Para ficar Compreendo Compreendo E o pessoal De humedai Não te deu nenhum problema Eles não sabem Que eu entrei aqui Eu subi Pela parede Ela aponta lá Para cima Você parece ser Bastante ágil O que você fazia Antes de Todo esse caos Bem Eu era uma criança Normal E seus pais Morreram durante O ataque Da Gross Reclanation Hum Agora estamos chegando Em algum ponto bom Bom Então está tudo bem Por enquanto Siga com a gente Talvez Talvez Exista alguma utilidade Para você Ok senhor E os soldados Termina de Pode falar Como a torre estava vazia Eu vou pedir para Dois soldados Ficarem com ela E três Para Abrir o alçapão E pegarem O que eles quiserem Olha Eles encontram Aí no alçapão Uma Uma única Tem umas armas normais E tal Com as normais Eles encontram Uma única Full Plate Mais uma Ok Bom Peguem tudo Que nós vamos levar Para o Falx Ele decide O que fazer com isso E enquanto isso O Dalek E o Valerian Falx Vão em direção A gota mais doce Então A gota mais doce Era a taverna Da Que se chama da moça Jana Da Jana E era A taverneira Preferida Da galera da cidade E tal E era a taverna Cheia Agitada Todo mundo ia lá Num lugar Muito alto astral E tal Até chegam lá Tá tocando música Uma música bastante animada Até Mas diferente da imagem Nessa taverna Ela tá vazia Cara Só tem O Bardo Tocando música No canto E a Jana Sentada Numa cadeira Do balcão Assim Com uma cara desanimada Quando vocês entram Pela porta Ela já Tipo Levanta assim Fica Nossa Que clientes E levanta vocês Bem vindo a gota mais doce Que posso ajudá-los Você Você não tá aí Não visível Ah tá Tem eu e cinco soldados Sim E assim que ela vê vocês Ela olha os soldados E vê a emblema truja deles E talvez ela te reconheça Falcos Afinal de contas Será muito parecido Com a sua outra versão Ou não Na verdade não Ah beleza Era só Eu tava com um cruzado Não tava sendo O Valério Beleza Beleza Então Ela entra Olha pra vocês Assim Ela parece um pouco Ressabiada Como soldados Mas tipo Parece que Tenta disfarçar Assim E posso ajudar os senhores Querem beber alguma coisa Querem comer alguma coisa Eu tenho pões fresquinhos Eu acabei de sair do forno Comida e bebida Para os meus homens Mas é claro Sentem-se lá Puxa a cadeira Assim Passam um paninho na mesa Vou trazer pra vocês A melhor torta De toda a cantária E ela vai na cozinha Pegar comida e tal E ela mesmo Que nós servimos os soldados Aparentemente Os outros funcionários Da taverna Com a situação dos bardos Não estão aqui hoje Talvez estão Estão com medo De sair de casa Então só ela Ela atualmente É a cozinheira A garçonete E a gerente do local Ela faz tudo A menos cantar a música E ela serviu Colocando pra vocês As bebidas Colocando a comida e tal Então Jana Por que não está No abrigo dos valorosos? O senhor me conhece? Ela fica surpresa De ter chamado Pelo nome dela Bem, sabe como é? O meu local É com cantária Não com a classe reclamation Então o que eu poder fazer Para tornar Exatamente tão difícil Para as pessoas Melhor Eu vou fazer Mesmo que Eu sei que pode ser perigoso Assim Eu sei que as outras pessoas Da cidade morreram Mas o meu objetivo aqui É fazer as pessoas Se sentirem melhor Então se eu for embora O que as pessoas vão achar? Ok E eu tenho mais soldados Chegando E eu tenho mais soldados chegando E quer que a gente Mais mesas? Não, eles Vão se utilizar das mesas Que tiverem disponíveis Ok Porque a coisa é só pedir Eu estarei ali Atrás do balcão E ela está meio Ressabiada Mas ela tenta não demonstrar Sabe? Tenta tipo Que sejam clientes normais E eu vou esperar O resto do pessoal chegar Bem Passa um tempo E chega aí Todo mundo Teras Peppa E Leon E alguns soldados Com ele Você trouxe a garotinha Ou a Peppa Ou não Antes de falar Olha Não sei Eu acho que eu trouxe Está lá fora Mas não vou trazer ela Para dentro Deixar ela Com os soldados Lá fora Porque imagino Que a gente sabe Que está todo mundo Com soldado Beleza E vocês entram aí Todos vocês O Dalek Está bem entediado Está invisível Não Estou escondido Em algum canto Sei lá No vónde Alguma pilastra No teto Sei lá Tipo Vocês chegam aí A Jenna Está tentando fazer O que ela pode Para servir Todo mundo Porque está ela Sozinha Para servir Sei lá 30 pessoas Não é tão fácil Assim Ela está tentando Fazer o que ela pode Correndo Para lá e para cá E tudo mais Eu espero Eles reportarem O que aconteceu O que eles acharam Bom No meu No meu relatório É bem simples Eu não achei nada A ferraria Estava vazia Abandonada Assim como o templo Inclusive O corpo Da Calceira Ainda estava lá Alguém tentou Forçar a porta Mas Acho que não foi Ninguém Que quisesse Recuperar o corpo Você acha Que às vezes Eles tenham recuperado Vira a situação Vomitado Você encontra Com o Jomiton Na porta E sai correndo Sabe Alguma coisa Nesse Snipe É isso também Galius Oi Eu Bom Não tinha nada Lá Tinha um 3% Cure Light Ah Cure Light Isso E Há momentos Que os soldados Pegavam Nada especial Já tinham fugido Já tinham levado Tudo E Leon Então Quando a gente Arrombou A torre Tinha uma menina Escondida lá Uma menina Que conseguiu Subir a torre Foi Bastante estranho Ela está aí Para casa Com qualquer coisa Não sei se vocês Querem entregar Para o Dalek Deixar ela sair Enfim Botei E Dentre Dentre os Os Materiais Que nós conseguimos Tinha uma full plate Mais um Ui Interessante Eu não lembro Se a full plate Dos meus caros Companheiros Já é mais um Ou não Não A minha não é Tá aí Vamos pegar Divirta-se Se o Guedes quiser Pegar para ele Eu quero fazer uma Para mim Depois Faz questão Se for do Guedes É Deixa eu ver Eu acho que o Guedes Já é Já é? Então Não é Não Então Alguém altera a ficha do Guedes Para ele botar uma full plate Mais um Vai vestir a full plate Vai Botei no Taneira Para ele Você ganhou uma full plate Mais um Enfim Sobre a menina Os pais Dela morreram Quando a Glorious Reclamation Chegou para aqui Então eu imagino Que ela não deve Causar nenhum problema Só trouxe ela Por curiosidade mesmo Ela morreu defendendo Os pais dela morreram Defendendo Ou atacando a cidade Durante o ataque Da Glorious Reclamation Realmente É uma pergunta interessante Se ela estava Por aqui antes Eu imagino Que defendendo a cidade Ela disse alguma coisa Sobre isso Caio Ela não falou muito Ela apareceu em fechada Mas podem perguntar Se vocês quiserem Vai lá descobrir Eu vou Eu vou esperar Que todos os soldados Estejam servidos E etc E vou Sentar na mesa Com o O Teras E o Gallus Na verdade Só o Teras Porque o Gallus Está indo vestir a full plate E eu estou começando A achar a música Do Bardo Extremamente irritante Eu posso dar um jeito nisso É mais ou menos Isso que eu estou pensando Eu falo em voz alta Que a música do Bardo Está extremamente irritante Beleza Vamos lá Começando O Bardo Para de tocar a música Ele está pensando Que ele pode tocar De melhor para você Droga Eu queria matar ele Estava esperando Que fosse acontecer Você ainda pode Não é só porque ele parou De tocar Que você te impede De matar ele Não Mas é mais interessante Quando ele está tocando Você é racional Por acaso? Ué? Você é racional Por acaso? Não Então Ele não adianta Tocar outra música Muda Eu vou lá Para perto Do Bardo Invisível ainda Visível Um stealth Sim Só rola um stealth Desligador de consciência Tranquilo Ninguém te percebeu Ninguém Ninguém mesmo Então vou para lá E eu vou falar com a menina Quando eu achar algum momento Eu vou lá E dou um sneak attack Você quer aparecer Depois ou quer matar E ir embora Sem ninguém te perceber Existe alguma maneira De eu matar E ir embora? Cara É possível Você vai ter um pedacinho Muito grande Do seu stealth Mas pode ser que você consiga Sabe? Ah E se tem como fazer Essas coisas Vamos para essas coisas Então Eu não sabia Que eu ia fazer Isso Ah Aqui nessa situação Dá Nessa situação De Então bora Beleza Então rola para mim Outro stealth Isso tem como uma De bastante grande Pode ser Que ele tem percebido Vamos ver Beleza Rafael Pode descrever a sua cena Eles perceberam Mas pode descrever a sua cena Que você fez exatamente Tá Eu vou para trás dele E Quando ele está lá Tocando Feliz Não sei o que lá Tipo Eu já subo no monquinho Eu percebi Que as pessoas perceberam Ainda não Falando sem um ataque Não percebi Ah então Só para saber Tipo Eu vou lá Tipo Eu vou lá E passar a faca Na garganta dele Por trás E deixa Deixa ele cair Devagar Ele dá uma desafinada Ele estava tocando Uma flauta Dá uma desafinada Espirra Você botou um telado Você vê a Jana Carregando Pela flauta Pela flauta A Jana estava segurando Uma bandeja Com copos Solta a bandeja Dá um grito Já que eles perceberam Eu só olho para ir Direção a todo mundo E dou aquele sorriso Com os dentes afiados As modeus Atendeu minhas preces Como é que as pessoas Estão caindo Só tem soldados Seus aqui Basicamente Ah tá E a Jana Ela está Da taverna E eu saio Eu deixo o corpo dele Cair E começam a andar Em direção a ela E depois de não ter Por cento na mesa Com o Falso Tipo Ela está horrorizada Ainda Ela viu o que aconteceu Está desesperada Ela se agacha Tenta como esquentar Os caquinhos Os copos que quebraram Colocando em cima Da bandeja Sabe Eu estou lambendo A araga Ah Dalek Você está entediado Um pouco Menos Mais um pouco Dá uma olhada Em volta Da Fortificação Inimiga Pode deixar Verdade Eu ouvi dizer Que tem pelo menos 50 ou 60 soldados Estê Você está com a voz Muito baixa Para mim Desculpa Eu tinha subido o microfone Eu ouvi dizer Que tem uns 50 ou 60 soldados Por lá Cacete Tudo Ouvi isso Na rua Eu não sei Se isso Verdade Ou não E Leon Você sai da taverna Você ouve uma gritaria Lá dentro Copos quebrando E tal Qual sai da taverna Mas Você chega lá E está a garotinha Sentado Em cima de um Sabe aqueles Balcão de madeira De um terraço Que tem um filho da taverna Balançando os pezinhos Assim E aí Garota Conte mais Sobre seus pais O que você quer saber Sobre eles O que eles eram O que eles faziam Por aqui Bem O meu pai Ele era um comerciante Minha mãe É apenas Tronada de casa Uhum Compreendo Compreendo E Foi muito difícil Quando eles morreram Na invasão Da Glorious Reclamation Por aqui Ah Um pouco Compreendo Eles eram O que exatamente Aconteceu com eles Bem De um pequeno Combate Entre as forças leais A casa de Narcopolos E a Glorious Reclamation Meus pais estavam Meio que no meio Da rua Quando isso aconteceu E eu acho que Sei lá Voou uma flecha perdida E matou meu pai Agora eu tô ficando Entediado Com essa menina Ué Passa perguntas pra ela O que ela acha Da Glorious Reclamation Ou da casa E o que você achava Da Glorious Reclamation Em todo o período Que ela esteve Pra aqui Bem Foi uma merda Né Meus pais morreram Com certeza Menina É Com certeza Então Esses daqui São E estamos aqui Exatamente pra trazer A salvação Como você pode ver Esses são soldados Da casa Truni Sim Eu reconheço Alguns deles Eles eram soldados Que pertenciam A casa Narcopolos Antes Compreendo Compreendo Então acho que você Consegue se sentir Bastante Segura Com eles Por aqui Não Olha É mais do que Sem eles Porque Não tem soldado Nenhum na rua Né Será que aparece Sei lá Dizem que tem Um tal de um Diabo Que gosta de tomar Senta das pessoas Andando pela cidade Mataram Um irmão Do soldado Da Glorious Reclamation Esses dias Por conta disso Eu ouvi dizer Que ele ataca Principalmente Menininha Espetulante Não foi intimidante Foi ou não Foi só Foi intimidante Espera aí Não é exatamente O meu maior Tributo Mas É Dois Dois Você passou Você passou Ela tava tremida Assim Ainda bem Que os soldados São por aqui Né Eu acho Que eles vão me proteger Olhem em volta Se os soldados Né Bem melhor Agora É Então Eu entro Só pra falar Com o Falcos Que a menina Não perde o mambo Então Falcos A menina É um tédio Mesmo Ela tá Feliz Com tudo Que tá acontecendo Acho que ela só Deu sorte De não cair Enquanto Escalava a torre Eu esperava Que ela tivesse Algum plano De vingança Contra Glorious Reclamation Via ser interessante Ter alguém Assim Beleza Caio Eu pego Um Soldado Qualquer E Promovir Ele a sargento Beleza Quer inventar O nome dele? Cara Não pergunta não Porque senão Vai virar Zé Ruelos Ruelos Porque o nome Pronto Ruelos 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 O nome dele Ruelos Sargento Ruelos Então E Esse aqui É o É o Barracks De vocês Então Nomei Um Como é que é Quartermaster Em português? Boa pergunta Master do quarto? Cara Eu traduzi Esco em Shackles Como eu traduzi isso? Não lembro Contramestre Contramestre É mais náutico Porque é outra coisa Mas é uma possibilidade Se a gente não achou Nenhum melhor Supervisor É a pessoa que cuida Dos equipamentos Deles E etc E tal Eu falo Que ele Nomear um De confiança Dele E esse local Aqui É o Barracks Deles Agora Beleza Você vai dizer Alguma coisa Pra 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 Jana Ou não Pra deixar ela ir Trabalhando Eu sugiro ela ir Pra casa O Google Trazer como Intendente Intendente É uma boa tradução É isso mesmo Acho Tô precisando fazer Esco em Shackles Ela Ok Então E ela sai Tipo Eu deixo a chave Assim em cima da mesa E sai Oficial de intendência Segundo o Spy Ou Spin Beleza E vamos E o nosso Quartel Vai ser a Casa da Frente Se eu não tiver Errado É a mansão Na Hericopolos Eu acho Que é Então Eu falo Eu dou as seguintes Ordem pra ele Eu quero patrulhas Na cidade Eu não quero Nenhum soldado Patrulhando Sozinho E Nós vamos Estar No nosso Quartel Que vai virar A Casa da Frente Então Planejando O que vai acontecer Eu quero Repórter De Hora em hora Ok senhor Vou organizar Os soldados Senhor Eu levanto E chamo os outros Pra vir comigo Claro Vamos lá Beleza Caio Eu tô ali fora Eu vou ali pra fora Com o pessoal E na boca Daquela entrada Que sobe com a colina E olhar O que que tá O que que dá pra ver A distância Sabe Beleza Já vou te mandar pra lá Esse aqui é o Sargento Ruelos Ruelos Meia-bocos Cadê? Ruelos Olha Vocês Entram Vão aí O pé da colina E olham pro forte Olha Vocês conseguem ver Algumas Algumas Lâminas Reluzindo Nessas Pequenas Muralhas Aqui sabe Talvez Espadas Embanhadas Lá E dá pra ver Nessas torres De vigia Vocês conseguem ver Assim lá Distante Uma outra Cabecinha Passando Então aparentemente Elas estão patrulhadas Beleza Bem patrulhadas Pelo visto Quantas soldadas A gente tem mesmo? 20 Mas com eles Uma fortificação 20 nada Vai ser a mesma coisa Com certeza Você pode dobrar Ou triplicar O valor Dos soldados Na fortificação E Leon Oi Vai falar com O O alquimista Lá do Coração saudável É tipo Ele vinha Até a mansão Naricopolos Encontrar com a gente Com certeza Então eu fui até lá Beleza Você chega aí No alquimista Coração saudável E ele está um pouco Diferente Das outras lojas Da cidade Enquanto está tudo fechado Todo mundo com medo Você chega aí E tem várias pessoas Comprando poções Não se preocupe Não se preocupe Pessoal Eu garanto Para vocês Que esta poção Vai fazer Com que aquele Demôniozinho Vermelho Não ataque vocês Fique tranquila E dá uma poção Para a pessoa Assim Eu quero uma parte Desse lucro Eu acho Que eu entro rindo Bom dia senhor A gente passa Jatalo Hoje Nessa noite Nesse dia Então Linton Preciso conversar Com você Será que Você não Pode me acompanhar Mas é claro Mas é claro Por onde Vamos Mansão na Licopolos Ah assim Eu tenho que fechar Minha loja antes Ah senhor Se vocês não se importam Eu irei trancar A loja por alguns instantes A tarde está aberta De novo Não se preocupe Minha loja não fechará Ainda não importa O que está acontecendo Podem contar Com as minhas poções Ah Ah Senhor Licanor Não se esqueça Seu filho mais novo Tem um exame de sangue Hoje à tarde Por favor Venha Um homem Na balança a cabeça Assim pode deixar Senhor Linton Eu e trazê-lo aqui E eles vão saindo E tal O Linton tranca a porta E vira pra você Estão fazendo um velho Estadalha nessa cidade Não estão? Qual é a ideia De vocês agora? O Falcos Acho que ele pode Te dizer isso melhor Eu vejo que você ainda está Ainda está Jogando meio escondido Com as pessoas Bem Meu disfarce é muito bom Não acho que vou perdê-lo tão cedo Com certeza Então Se você não se importar Em me acompanhar Ele tem Assuntos a tratar com você Vamos lá então E ele tranca a loja Coloca aquela Palaca de fechado E escreve embaixo Abrimos à tarde Caso alguém venha E vai com você Em direção A mansão A mansão Na licopouso E vocês chegam lá Linton Quanto tempo Quanto tempo É que devo a honra De ser convidado Para uma audiência Com o novo governador De Cantária Longe de ser isso Eu preciso saber O que você sabe Sobre o emprego Dos valorosos O que eu posso dizer Para você Bem É um tempo Forte antes de Omedai Deve estar cheio De pessoas lá No momento E Dolores Reclamation Conta com Um filho de vários Esclas para análise Devem ser todos lá Um deles Inclusive Aparentemente É um arcon poderoso Que acompanhou Linton há algum tempo Se tem alguém Que eu tomaria Cuidado É esse arcon Mas eu não posso Dizer muito Sobre a parte De cima do tempo Pois ele era Fechado Para visitantes Apenas pessoas Do clero Podiam subir lá Eu conheço bem O primeiro andar Mas O segundo andar Eu não conheço Eu me imagino Então você não conhece Nenhuma maneira De entrar nele Que não seja Pelos portões Da frente Também Bem A menos que vocês Queiram escalar ou voar A única entrada Que eu conheço É os portões principais Você acha que alguém Na cidade Conheceria Mais sobre o tempo Alguém que esteja Do lado de fora Do tempo Eu acho difícil Eu acho muito difícil Apenas realmente Os devotos de Amedai Conhecem a parte de cima Mas eu sei Desculpa Se me permite Nos meus contatos Com a Jana Ela disse Que tinha uma Relação bem próxima Com o Nevelindor Antigamente Talvez Alguma coisa Ou outra Ela possa te dizer Certo Você é dizendo Bem Eu sei que existem Criaturas Perigosas No ano de baixo Como por exemplo O exemplar Mas é isso Principalmente Certo Você sabe Que é um exemplar Eu acho Eu acho que eu sei Eu sei Eu sei mesmo Eu faço a menor ideia Ele conta Ele conta Ele conta pra vocês Nos seus tempos Como uma mortal Aqui em Cantária E Amedai adotou um cachorro Que encontrou pela rua Alimentou E ele virou uma espécie de cão de guarda dela Depois que Ela acendeu a divindade O cachorro morreu Ele renasceu Como uma espécie de guardião Do templo de Cantária Ele vive No grande quintal Do pátio No grande pátio Do templo Protegendo as pessoas Ele tá lá E é uma criatura Um tanto culto poderosa Certo Linton Se me permite Fazer uma pergunta É Por um acaso Será quão poderoso Que você tá A qual você tá se referindo Não é aquela mulher gigante É Ah Você fala da estátua De Amedai Que tá lá dentro Não Aquilo é apenas uma estátua Ok A que se mexe E o Linton E o Nevelindor Dizem que Protege o templo É só uma estátua mesmo Não Ela é uma estátua Que se mexe E baixa as pessoas Não é um arcon É apenas uma espécie De construto Digamos assim Muito obrigado Linton E Eu sugiro Que você tome cuidado Pois A transição de poder Da cidade Vai ocorrer De maneira Recente E violenta Bem Precisarem De poções de cura E tudo de custo Pra vocês Dá uma piscadinha Muito obrigado Sr Linton De que senhor Governador Agora eu vou esperar o Dalek Voltar do scout dele Dalek Esqueci que estou fazendo scout Completamente estou fazendo scout Deixa eu ver como que está aqui primeiro Existe algumas chances De eu fazer algum tipo de scout Sem ser percebido Durante o dia Em volta com certeza Dentro já Não garanto Eu estava perguntando Parecia ser uma colina Uma coisa assim Não sei se tinha muitos locais Para esconder Por fora você consegue Sim Até Mas tipo Você tem que colar bem Seus stealths e tal Para correr Aperta da parede E tal Bem Eu acho que você está enxergando Eu acho que eu não sei onde eu estou Achei Sim, estou enxergando Tá Tipo Vou dar um rush Até Dentro das posições de cover Que eu poderia ter Tipo Das árvores e tal Até Mais ou menos Perto da parede Ficar perto das sombras dela Beleza Rola um stealth Para mim Vamos ver se a galera te percebe Beleza Você rolou bem para caramba Acho que você conseguiu chegar Aí de boa Foi correndo até aí Se enfiou aí atrás Ó Essa torre aí em cima de você Você consegue Você consegue ver lá em cima Contar assim Tem pelo menos Quatro soldados aí Armados com arcos É uma torre Uma torre branca Muito branca De pedra lavada E lá em cima Tem três soldados Com arcos E tem várias seteiras Apontando para várias direções Diferentes aí da torre Três soldados Ou quatro Quatro soldados Eu falei três São quatro Você vê quatro soldados E tem várias seteiras aí E eles conseguem atirar Tranquilamente lá de dentro E tem uma boa cobertura Beleza Eu vou continuando Dar uma explorada em volta Tipo Eu quero procurar Não só Conseguir informações Sobre soldados Que eles possam ter Esse tipo de coisa Mas qualquer vulnerabilidade Que Sei lá Fortaleza possa oferecer Beleza Pode ir andando por aí Vou tentar Vou tentar evitar Passar pela parte da frente Por enquanto Só vou Beleza Andando em volta Olha Essa torre aí Parece ser uma cópia idêntica Daquela torre de trás Também Uma torre branca De mais ou menos Dez metros de altura Lá em cima Ela tem uma meia E tal Com seteiras E tudo mais E só me conta Uns três Quatro soldados Em cima Todos eles bem armados E eventualmente Um soldado passa Vai pra Passa por cima Da muralha Vai até outra torre Sabe Vocês estão fazendo Patrulhas Periódicas Beleza Tipo Continuando Dando a volta Eu acho que Travou aqui o mapa Mas vou Travou aí o mapa? Shift acabando Não Continuando Bem Essa aí É a própria Fortaleza mesmo Sabe Você está passando Portais da Fortaleza Mesmo Então é uma parede De pedra Também Bastante grossa E não tem Nenhuma janela Aí nas portas de trás Basicamente Nem nos laterais Aqui Nem nos laterais Acho não Seguindo Pode Deixar Seguindo Não é demais Imagina Que seja Uma outra torre Daquelas Isso Mesma coisa Bem armada Pelo menos De três a quatro Pessoas Depende um pouco Do horário Eles passam Passar entre si E parece Essas pessoas Eu consigo saber Mais ou menos Como que eles Estão armados Ou que tem Essa visão Olha Você olha E meio De esguelha E tal E você vê Mais ou menos Essa pessoa Aqui Cadê Ela está usando Uma camisão De conta de malha E por cima Ela tem Esse manto De medai Uma espada Longa E um arco Longo Com flechas Nas costas A gente já enfrentou Esses sargentos Antes Já Já enfrentaram Não Você não Você ficou Lá embaixo Na torre Eu não lembro Mais aqui Ah Tá Acho não Seguindo E imagino Que essa próxima Torre Deve ser a mesma coisa Isso E a porta Portão Aqui Ele está Barricado Tá Trancado Portão De madeira Barricado E bem Trancado Provavelmente Para trás Você tem que Experimentar o portão E talvez Seja A gente Experimentar o portão Talvez não seja Uma coisa fácil Até elas Bater Não é Eventualmente Quebra Mas Deve demorar Um pouco Tá Alguma chance De eu conseguir Subir Até a torre Ah Pelos De trás Te cortou Eu acho Que a placa De rede Está Indo para o final Mas Tipo Alguma chance De vir aqui Pelo lado E escalar Esse muro Para conseguir Enxergar O que tem Do outro lado Sem ninguém Te perceber Beleza Vamos lá Então Aproveitar O tempo Em que o pessoal Não está passando Nas patrulhas Eu só quero Ter uma visão Não quero subir Para o outro lado Só quero Tentar Achar uma posição Que consiga Me esconder E enxergar Só um segundo Já te falo Quanto Quanto você tem De climb Tem climb speed Então 19 Ah Beleza Você consegue Escalar sim Rola um stealth Para mim E escala 32 Não precisa rolar Climbs Escolhe 10 Escolhe 10 Acho que Deu uns 29 Beleza Você gasta Uns 2 3 Tunes Andando Devagarzinho Na parede E tal E consegue Escalar a muralha E consegue ver O que tem Do outro lado Eu não sei se você Está vendo mesmo Não Está encendo a muralha Eu estou vendo Só a muralha Tipo Aqui É o pátio Da Da igreja Para ir Para estar fechada Ela está aberta Esse é o pátio Da igreja Basicamente E antigamente Esse pátio Era cheio De pessoas E tal Agora Você está vendo No máximo Uma figura Um cachorro Aí No máximo Está vendo Cachorro O exemplar Esse cachorro É Esse cachorro Aqui É um cachorro azul Basicamente Meio transparente Andando Em direção Aos túmulos Quando você Sobe Aí em cima Rafael Sobe Aí na muralha Ele vira Para você E rosa Eu faço cara feio Para ele Também Sai dali Não quero chamar Atenção Dos outros patrulhas Tipo Quando ele rosa As patrulhas Já meio que Como posso dizer Parece que Ficam mais atentos Para se olhar Em volta E tal E parece que Estão quase Indo de sua direção Não Eu já saio De lá Você pula No chão Provavelmente Fala um stealth Para mim De novo Beleza Ah Cara Uma das pessoas Ali Ali E quando você Pula no chão E sai correndo Uma flecha Boa na sua direção Sua CA é 22 Acho É Eu te acertei 3 de dano Então Você está correndo Por aí Das negócios Ele vai Aquela chuta No mundo E tipo Você continua correndo Continua correndo Vocês ficam Traz o Augusto Eles perdem A visão Mas você vê Mais flechas Zoando Mais flechas Zoando Mas eles Não conseguem Mais se acertar Beleza Eles estão em Parcer Do caralho Eu falei Um 20 No dado E eles estavam Com o bônus Do cachorro Também Eles sabiam Para onde olhar Isso rolou mal Foi uma combinação De fatores E beleza E tipo Você faz o que Só volta Já fiz o meu scout E vocês veem O Dalek Voltando Onde vocês estão Com o ombro Levemente Machucado Então arranhou Eu dou um Corilite Não se preocupe Com isso Isso aqui Eu dou um Corilite Caralho Para de ficar Me tocando Eu enfio O dedo Na ferida E dou um Corilite Então Pelo que eu vi Lá do Local Fortaleza Tem 4 torres Que estão Bastante guardadas Uns 4 soldados Alguns deles A gente já enfrentou Coisa parecida Não devem ser Tão problemáticos Fora isso Lá dentro Bem na praça Principal Onde tem uma fonte Tem um cachorro E eles estão Preparados Foi só eu aparecer E o cachorro Já me viu Eu não sei Que diabos ele é Ou coisa do tipo Você sabe Que pela distância Não foi o faro Eu sei Alguma outra coisa Que ele cachorro tem E conseguiu te perceber Alguma coisa Que eles tem lá Eles conseguem me detectar Certo Beleza Então Vamos para a mansão E lá nós vamos Discutir O que a gente Precisa ser feito Beleza E vocês vão Para a mansão Eu quero que vocês Comecem a discutir Entre si Qual é a nossa Melhor maneira De a gente entrar lá E eu chamo Imprestável Beleza Imprestável Aparece aí O que deseja Mestre Eu preciso Fazer um DBI Discagem direto Agora sim Finalmente A minha melhor habilidade Vai ser utilizada Não Ainda não Você ainda tem A sua habilidade secreta Essa eu espero Que vai ser utilizada Ah Eu contato A minha divindade Ou agentes dele E posso fazer Perguntas de sim Ou não É Pelo caster level Dele Eu posso fazer Até seis perguntas Beleza Então Vocês Se reúnem Sei lá Numa região Mais proeminente Da sala Da casa E tal E Tipo Ele começa a entrar Em transe Assim Os olhos ficam Brancos E tal E Ele começa a Bobuciar Assim E você ouve Uma voz Na sua mente Falx O que que ele saber Valerian Falx Cara Essa voz Reconhece Você ouviu ela Recentemente Quando você morreu Eu tenho memória Da minha morte? Tem É a voz Do Basileus E ele aparece Aí Tipo Só você tá vendo As pessoas estão Apenas a gente Tá ficando louco Ele aparece Translúcio Batendo as asas E senta assim Numa cadeira Aí na mansão O que que é saber Valerian Falx Lord Basileus Eu não esperava Tão importante A gente De meu Lord Pra Vim me responder Perguntas tão Mandanas Bem Você chamou Por ajuda De Arsmodelus E ele atendeu Eu imagino Que você conhece Minha peleja Eu tenho Um forte De Omeday Pra invadir E Poucos Homens Leais Pra isso Bem Eu sei Como essa situação Sua Meu inimigo Ele tem Fraquezas Dá uma risadinha Assim Todo homem mortal Tem fraquezas Valerian Falx Foi um sim Caso você tenha Caso você não tenha Fica do cara Existe uma maneira De entrar No abrigo Dos valorosos Sem que seja Pela porta da frente A menos Que vocês Criem asas Ou possam Escavar Um túnel Por debaixo A resposta é não E o Medai Tomou cuidado Daquilo lugar Ser um forte De pouco fácil Difícil de ser penetrado Desgraçado Eu tô aceitando Sugestões de perguntas Em off Gente Porque As minhas Já acabaram Só para responder Sim ou não? É Só sim ou não Existe alguma maneira Só com sim ou não? Ah então Só com sim ou não Existe alguma maneira Da gente Em vez da gente Invadir Trazer eles Para fora Do forte Eu faço a pergunta Duvido muito Que aquele Clérigo de Medai Sairá do forte Por qualquer razão Tinha que ser sim ou não? Isso foi um Não Foi um não É Isso foi um talvez Ah tipo Não sei Tipo A única entrada Que a gente realmente Tem Que dá para entrar É a porta da frente Ou existe algum outro Foi o que eu perguntei Ele disse Só a porta da frente A menos que a gente Consegue voar Ou cavar tudo Esse senhor Então respondeu Existe algum momento Do dia Que eles estão É Que as defesas deles Estão menos formidáveis Eu faço a pergunta Eu faço a pergunta A gente para para pensar Assim Bem Existe Dar um risco de maruto Assim para vocês A noite Exatamente A noite Os homens mortais Não podem ver no escuro E vocês Ele olha para o Teras E para o Dalek Tem vantagem Nessas situações Eu não É para o Elion Para o Elion Para o Elion Última pergunta Gente Se tem mais alguma Pensando Não sei Talvez se a gente tiver Maneira de fugir De lá Não sei Quem que são Os bichos mais Isso não é Para o brasileiro Para o grupo O que tem mesmo De importante Lá Tem um cachorro Cachorro O arco Com um construto Lombo e a gigante O próprio Nivellindor O próprio Nivellindor Vocês lembram também Daquele Arpreach O Arpreach O Victor Alguma coisa Lá Tem o Elfo Também Não tem Mas o Elfo Não É um Elfo De Andoran Não é de Kionin Era um diplomata Alguma coisa Assim Ah Não sei se ele vai Sem problema Talvez a maior Habilidade dele Seja exatamente Morrer Tá pensando Em perguntar Alguma coisa Tipo Se a gente Matar Um desses Alvos Principais Isso Poderia Acabar Com a moral Do forte Isso ia Facilitar Para o nosso Tipo A gente foca Nivellindor Provavelmente Talvez a gente Poderia É Mas talvez Nivellindor Seja mais difícil Da gente alcançar Agora Tipo Talvez a estátua Ou o cachorro Se a gente eliminar Sei lá Parte dos soldados Já Já Fugirinho Alguma chance Das pessoas Soldados É Algo Se algum Dos líderes Dos nossos inimigos Forem eliminados Existe Existe a chance De eles se renderem Parabensar Assim Eles são Devotos demais De Amedai Estão cegos Por sua Justiça Merecem ser Disseminados Todos Então Provavelmente Não existirão Litarão até o último Homem Acabou Eu não seguro Pro pessoal Depois Tipo Em algum momento Mas Tipo Existe Uma chance De A mais que eles Não desistam Se rendam Essas coisas Eles começarem a questionar Realmente As atitudes De quem está Comandando A segurança Lá dentro Talvez Talvez Se a gente Começar A causar Um caos Aqui fora E eles Verem que O pessoal Que está Lá dentro Não está Fazendo Nada Para proteger A cidade Eu não sei Isso Não seria Questionável Mas isso Foi o que A gente Já fez O tempo Todo A situação Ficou Justamente Por causa Disso Dália Aqui Eu tenho Uma pergunta Para você Deixa eu Dar tchau Para o Lloyd Basileus Primeiro Claro Tchau Lloyd Basileus Ele se Levanta Assim E essa Aqui É por conta Da casa Ele vai Até você Assim Se matarem O cachorro Que já foi De Amedai As modelos Serão Um presentinho Para vocês Excelente As modelos É muito generoso Você não imagina Quanto Ele vai Até você Falx Põe a mão Na sua cabeça Assim E Vai passar a mão No seu cabelo Assim Aos poucos Sabe Até que Ele desaparece No ar Feito de fumaça Enquanto É que Iniciava Os seus cabelos Deu até Uma tremida A gente Via O Brasil Você Não sabe Por que Mas você Tremeu Só o Falx Viu Vocês ouviam Alguém Falando Infernal Com ele Mas só O Falx Viu Tudo Depois Eu que sou Louco Eu bem Tá E quais São os planos Que vocês Planejam Fazer A gente Chega Lá De noite Rebendo Todo Mundo E É Isso Aparentemente Só Tem que fazer Uma pergunta Antes Como é que Estava a modificação Deles Em cima Na muralha As vezes Eles fazem patrulha De vez em quando Um troca a posição De torre As vezes Eles fazem as patrulhas Mas tipo Eles estão Focados Nas torres E Quão difícil Seria a gente Ter uma posição De scout Para Derrubar eles De pouco Em pouco Considerando o cachorro Lá dentro Não sei Lembra-se Que a gente Tá falando Apenas A muralha Sim Foi apenas Colocar a cabeça Por cima Lá Para poder enxergar Tipo O cachorro Já virou Para mim Ok Eu realmente Não sei Eu posso Tentar Mas Mas é que Aí que Tá A ideia É exatamente Essa Se você Começa A matar A galera Da muralha E as pessoas Começam A ver Existe A chance De começar A ter Que Sair Para lidar Com o problema De fora Entendeu Não acho Que eles vão Sair Para lidar Com o problema De fora Acho Mais provável Que eles Saiam Da muralha É E se For te Viking Dentro do Tempo Sim Então Ok Ué Beleza Então A gente Bem Vamos começar O cerco E Eu acho Que a gente Precisa De equipamentos Novos Opa Eu tenho Algumas ideias Eu tenho Eu tenho Um plano Para tentar Abrir a porta Também Envolve Um necklace Of fireball Parece Uma louvada É Ainda bem Que necklace Of fireball É um andros Item Né Este Então Então Vocês vão Fazer itens É isso É A gente Vai passar Duas semanas Fazendo item Isso Porque eu Preciso De outro É Tem a questão Dos scrolls Da varinha Eu queria Uma Mnemonic Também Agora Eu tenho Dinheiro Para pagar Ah calma Porque aí Tipo Se a gente Tiver Que fazer Item Para Para invadir Me dá prioridade Para isso Não Com certeza E o que Exatamente Além de um Neckless Of fireball Tem mais Algum plano Para O que Que o Neckless Of fireball Que o Dalek Tinha de Dez A gente Inverdiu Fortes Antes Se ele Não Tiver Barricado Do outro Lado Talvez Eu Consiga Abrir Mas É Eu Teria Que Lidar Com O Cachorro Dentro É Esse É O Problema Não Tá Tocando Alguma Música Tá Tá Bem Lachinha Mas Tá A Porta É Muito Fortificada Ia Precisar Tipo De Um Potente Pelo Que Eu Como Que Era Tipo Você Tem Conhecimento Em Engenharia Não Eu Tenho Conhecimento De Olhos Só Ela Parece Dura Ó Cara Parece Mais Dura Que Um Pudim Então Ó O Portão Da Frente Ele Tem Dois Pés De Largura Isso Deve Ser Caralho Dois Pés De Largura De Centímetros É É Pariu É Centí Isso É Quase Um Muro Largura Você Falando Espessura Espessura Ok Caralho Isso é grosso Mano Posso fazer um Create Pit No portão Não funciona A gente já sabe Que não funciona Assim Eu sei É brincadeira Não Não A ideia É Fazer Um Create Pit Na Pal Mesmo Tipo Se vocês começarem Na bateria Vocês vão quebrar É a fechadura Dele Não é Nem Eles Sabe Se o Terus Começar A arrebentar Ele lá Quanto tempo Demoraria Depende De que ele Fazer Causar É É Possível Arrombar O Mecanismo De abertura Dele Mas tem que Conseguir Chegar No lugar Céreo Para fazer Isso Não É No portão É Do lado De dentro Você não sabe Onde é Não deu Pra ver É um Portão De madeira É um Portão De madeira Eu posso Tentar Entrar Pelas Torres Existem Certeiras Lá Talvez Consiga Entrar Pelo Lateral Se eu For Rápido Talvez Existe Alguma Chança Daquele Cachorro Me Ver Mas Eu Não Sei Tipo Ele 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 Me Encontrou Muito Rápido É É É Um Portão Duro Pra Caralho Se for Pausar As Regras De Objeto É Pra Caralho O Nexasofar Ball Não sei Se sente Então Tem que roubar O cadeado Dele Talvez O cadeado Deve ser Mais Casio Sabe A Tranca Dele Esse Portão Em si É Difícil Minimizar 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 No portal Acho Não tem Como Fazer Isso Olha Caio A gente Tá Ficando Um pouco Sem Ideias Pra Só Pra A gente Ter Um Leque Maior Caio Você Tem O Spellbook Do Mago Em Mãos Não Te Passei De Através Pode Se Catapultar Lá Pra Dentro Eu Tinha Feito Isso Vai Que Tem Alguma Coisa Útil Aqui Contém Todas As Spells De Nível Zero As Magias Preparadas Mais Create Peach Explosive Runes Fireball Fly Magic Missile Mihori Mage Mount Versus Energy Sapia Snake Sigil Stone Skin Whisper Wind E As Preparadas Aqui Embaixo Com ele Ô Ilio Você Não consegue Ter umas Magia Pegar uns Scraw Algumas Coisas Assim Que Faz A gente Conseguir Atravessar Aquela Parede Lá De Um Lado Para A Parede Dimensional Door Como é Que Funciona Desculpa Caio Eu não adoro Se vai conseguir Pegar Algumas Outras Pessoas E Se Teleportar Com Elas Até Algum local Que Esteja Vendo Mas Não Seria O Caso Estava Pensando Uma Coisa Mais Tipo Sei Lá Moldar Pedra Ou Portal Sei Lá Muitas Coisas A Acho Que Estava Car Tava Procurando Uma Magia Que Chama Warp Wood Mas Não Acho que Seria uma Magia Que O Prepa Conseguiria Aprender Até É só, mas talvez algum scroll que a gente consiga, ou o Hazelago, talvez consiga comprar em algum lugar. É, então, por isso que eu tava olhando, tem uma magia de nível 2 que chama Warp Boot. Dá pra você afetar uma coisa, só que a porta, acho que é muito grande, né? É. Eu contaria como objeto o quê? Não, mas não dá pra moldar pedra, sei lá, tipo, Stone, esqueci o nome, eu medir. Não precisaria entrar pela porta, poderia ser pela parede. Sempre pode fazer Fly também, né? Não é exatamente um teleporte, mas tá todo mundo falando pra gente criar a asa. Também funciona. Stone Shape é magia de terceiro nível de clérigo. Mas não sei também se ela funciona, tipo, ela transforma uma pedra, não sei se conseguiria afetar um pedaço. Ah, 10 feet cúbicos mais 1 feet cúbico por nível. Parece bastante. Stone Shape é a nova magia? Sim. O Max conseguiria pegar ela, por exemplo, sem precisar comprar escrow. Stone Shape? Stone Shape é o nível 3. Só que ele conseguiria afetar, ele tá contando como nível 5, né? Sim. Ele conseguiria afetar 15 feet cúbicos de... Isso dá muitos metros. Eu não sei quanto que é isso. Um personagem 5 feet cúbicos vai ser um quadrado. É, um mc2 e meio. Então seria 4 metros e meio. Uhum. Isso é bastante coisa. É, seriam 3 quadrados. 6 quadrados cúbicos. É, a menos que, tipo, que ele consiga, se o muro tiver pelo menos isso. São 15 feet cúbicos aí. Eu não sei. Pelo que eu vi lá, tipo, parece uma distância... Parece que é muito grosso a parede, tipo, parece que tem mais de 4 metros e meio de grossura. Você acha que não? Você acha que não? Que ao invés de pegar um fly pra todo mundo, pega uma única magia de terceiro nível. Sim. Um Stone Shape serviria então, cara? É possível. É possível. Não vou bater uma martela, mas é uma possibilidade. Não, quem bate uma martela é o Estevão. É. Isso aí você deixa comigo. Beleza, então. É a nossa melhor possibilidade, acredito, então. Com certeza. Mas em vez de ficar com um slot disso, eu vou fazer, na verdade, dois scrolls disso daqui. Sim. Ah, é, tem essa vantagem, né? Clérigo pega a magia que quiser, né? Ah. Clérigo só reza. Os modelos me façam conseguir dobrar pedras amanhã, de manhã, por favor. Aí o Max acorda com uma tofe do Avatar. Seria bom, né? Beleza. Então, eu sugiro vocês verem o que vocês precisam pra vocês. Ah, eu deixei alguns itens lá. Tipo, tem que ver se o pessoal vai querer mais coisa, porque os meus duram um tempinho. O tempo, o problema é assim, quanto tempo a gente, quanto tempo vai precisar pra fazer esse scroll? Quanto tempo a gente vai gastar pra fazer o ataque? A gente vai ficar duas semanas aqui, ponto. A gente vai gastar essas duas semanas? Sim. Enquanto isso, a gente vai estar com os soldados pra entrar ali na gota mais doce, fazendo as patrulhas, que deveriam estar sendo feitas, a ferraria toda sua, e a mansão é nossa. Olha que irônico, hoje é um dia da Alia Medai. É o dia que eles comemoram a adoção dela, como a, tipo, depois que o Alia morreu, né? Basicamente a adoção da igreja órfã de coisa. É o dia dela mesmo, porque impediu que a gente atacasse. Caio, você pegou uma imagem da Disney pra fazer o Spellbook? Não sei, é da Disney? Não sei de dizer. Com certeza que é, cara. Pode ser que seja, eu procurei um Spellbook, deve ser assim. É, essa mão e essa vela tão muito Branca de Neve. Parece a Malévola, a mão. É, pode ser. Caio, só pra avisar, eu tô anotando as magias do Spellbook aqui com um asterisco, tá? Pra eu saber que eu posso usar elas uma vez por dia. Beleza, beleza. Essa aí é a madrasta da Branca de Neve. Por causa do nome do negócio, Peddler's Disguise? Ah, então. Eu acho que é quando ela vira veinha lá pra... Enfim. É, o nosso knowledge Disney passou. A gente tá na Disney. Beleza. Então, cara, passam-se duas semanas. Hoje é o dia 3 de La Machan. É, um dia que choveu um pouco. Teve duas horas de chuva, mas pela manhã. São 14 dias. E, tipo, a cidade, nesses duas semanas que se passou, continuam meio que escondidos atrás das casas, sabe? Porque as pessoas saem na rua. Uma outra pessoa que era leal à Glória, desculpa, leal ao Strune, estão voltando a sair nas ruas, voltando a se sentir seguros. Mas a cidade ainda tá desesperada, ainda tá desesperada, até subiu, foi pra 60, desmataram o bardo na taverna. Então foi pra 60 o desesperômetro ali. Então, cara, a cidade está praticamente aquele estado militar induzido, né? Não induzido, porque não teve nenhuma ordem pra isso, mas eles estão em estado de alegre total. Estado de sítio. Todo mundo com inchada na mão e tal. Então eles estão todos escondidos nas suas casas, morrendo de medo. E não teve nenhuma notícia do templo, aparentemente eles estão lá. Às vezes eles saem um pombo de lá pra ter tomado a informação e tal, mas aparentemente eles estão isolados da cidade também. Algumas pessoas foram bater. Se o pombo sai, é médico que me saiu nele. Com certeza, confirmo. Vocês veem de vez em quando as pessoas indo bater no portão e tal, que não são atendidos e tal. Eles jogam comida pras pessoas, às vezes, sabe? Tomam aqui as comidas e vão embora. E a cidade está praticamente deserta, sabe? Foram duas semanas, as pessoas começaram a passar fome, porque eles não estão indo comprar e tal. Então tiraram as pessoas que têm bastante comida em casa e estão com fome. E passaram-se duas semanas. A cidade continua naquela situação bem, assim... O pessoal escondido nas casas deles, com medo de sair na rua. Uma ou outra pessoa, né? Que são apoiadores dos truni, né? Estão colocando alguns brazões dos truni na janela de casa, assim, pra apoiar a tentativa de tomada de vocês. Mas, tipo, ainda é muito tímida. Vocês têm poucos homens ainda, a cidade tem, tipo, mil pessoas, sabe? Então eles ainda não estão levando tão a sério, assim, estão com medo pra caralho de o que está acontecendo na cidade. E passam as duas semanas. E vocês estão aí, com seus novos itens, equipamentos, armaduras, poções. Ô, Caio... Eu vou passar nos lugares também que a gente eliminou a galera. E vou pegar alguns ossos dos líderes pra mim. Beleza. Vou pegar a magia. Defending bomb. Beleza. Você pega uns ossos do mago, uns ossos da Jalila, uns ossos da Calcira. Os ossos dela são mais justos que o normal. Que coisa horrível. Ainda bem que a Mariana já foi dormir. Pois é. Ela é uma anã, gente. Claro. Mas curto. Tipo, o Max, o Valerian, ou o Teras, pelas inscrições do cachorro lá, eles sabem o que ele é? Já falaram pra gente. Vocês sabem o que ele faz de bom? Em combate? Sabe se ele voa, se ele tem alguma resistência, algum ataque, a gente deve se preocupar alguma coisinha? Aí só se o Caio deixar a gente rolar... Pode rolar. Pode rolar uma aula de religião. Planes, imagina. Planes ou é? Peraí. É Planes, é Planes. Ele é outsider. Beleza. Eu vou ajudar o role do... Do Galios, né? Quanto que você tem, Galios? De 9 Planes. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Quanto que você tem, Max? Eu tenho 10. Mais 10 ao todo? Mais 10 ao todo. Eu tenho 7 só. Então é você mesmo. Eu vou ajudar também. Manda bala. Uh, ajudei. Pera, você acha que é um fantasma? Não, mas eu tô ajudando, pô. A menos que você... A menos que você... Eu tirei 10. Agora o Galios, cara. O Galios sabe tudo desses bichos. Boa, galera. Boa, Fala. Boa, Fala. E o Falco também sabem. Falco, você ainda está um gai no Cente para completar 30. Tipo, vocês sabem que esse tipo de cachorro, né? Ele basicamente é uma espécie de estratanar que protege os cemitérios, igrejas de deuses bonzinhos. Deuses bons. O que ele tem de legal? Ele tem... Esse cachorro tem um domínio, essa é uma região onde ele toma conta. Então sabe aquele cachorro que fica latindo no portão desesperadamente? Esse cachorro também tem o domínio dele. Ele sabe automaticamente sempre que uma pessoa maligna entra no domínio dele. Ele sabe, simplesmente. Consegue saber a posição da pessoa na hora. Mas só no domínio dele, teoricamente, né? Naquela região específica lá. Então ele sabe quando alguém entra, quando alguém sai. Consegue ter uma boa noção de toda aquela região no domínio dele. Coisas perigosas para ele. Ah, ele é... Por ser um espírito... Ele é incorpóreo. Não, toda aquela coisa de ser incorpóreo. E a morrida dele dá a danda de wisdom. Uhul. Eu cheguei longe do fox. Incorporo significa que eu não posso fazer dano com a espada? Se ela for mágica, você consegue dar metade. É. A gente consegue essa informação antes? Se você for agora, vocês estão pesquisando. Agora a gente já sabe. Sabem isso já. Tipo, calma aí. Se ela for mágica... O dano é metade. Se ela for mágica, simplesmente passa por ele. Não acontece nada. Por isso, incorporo. É por causa da minha mágica, né? A minha... Mais um... Sim, por causa da metade do dano. E eu acho que é isso que vocês sabem. Não foi uma das perguntas. Exato. Tá. Ela não tem poção de ghost touch. Eu não sei se é ghost touch, mas acho que tem uma magia que faz isso. Só que eu não sei o nome dela. Acho que tem uma magia. Não sei se é de clérigo ou coisa assim. Que você consegue transformar o fantasma em uma coisa mais papava para o pessoal bater. Não tem, Kai? Você precisa usar uma magia de nível 2. No outro jogo, lá. Uma magia de nível 2 de clérigo. Ah... Que se chama Ghostbenderj. Isso pode ajudar. Ah, só que aí tem que jogar no, o bicho incorpore. Sim. Mas pode ter um scroll ou o Max atacar direto nele. Seria bom o Max atacar direto, né? Por causa do save. Não, mas acho que vai ser só isso, mano. Ele voa? O espírito voa normalmente, que eu tô indo pra palha, voa. Não tem pra andar no chão. Eu não acho que a gente vai precisar se preocupar com ele fugindo. Não, não. Vamos morar lá. Tipo, não acho que o Fórmula não seja fugir. Você vai, sei lá, tentar pegar a gente em posições convocadas. Beleza. Comprometedores. E como vocês fazem pra lá? Vocês são só vocês? Vão levar o exército de vocês? A gente pode, primeiro, fazer os negócios na muralha lá. Ah, então. Depois, quando a gente vai, tipo, meio que atacar os caras principais, chamando a atenção dos inimigos, de repente vem o nosso exército. Exatamente. O William, ele já... Você tem magia de invisibilidade em grupo, Peppa, ou pessoal? Invisibilidade em grupo não, mas eu tenho invisibilidade simples. Que a gente pode ir até o muro lá e tal com a invisibilidade, pra não sair tomando flechada até chegar lá. Sei lá. Ou, ou, então a gente vai embora direto. De noite seria problemático, porque eu imagino que eles não vão ter muita coisa pra pegar a gente, né? Ah, uma coisa que vocês sabem é que durante a noite é bem iluminado o local, e o tipo, todo mundo vai ficar mais acesas à noite. Mas ainda assim, a noite certamente ajuda. Vocês vão ter que colar stealth aí na frente ou não. É que ainda vai ser uma full plate fazendo nhéque-nhéque na grama, mas... Ah, não. Duas full plate. Duas full plate. Então, mas duas invisibilidades não me custa nada, né? Não, mas tipo, não sei. Se vocês acharem que vocês são acertados fácil também, talvez nem precise, não sei. São só guerreiros normais com arcos. É, então, mas até aí também, duas invisibilidades não vai me matar, não. Tem bastante magia. Tá, o que vocês vão fazer, então? Bem, a gente vai... Eu quero ir da noite, a gente vai subir até o... Eu tenho que parar de ficar olhando na stream. Que por algum motivo na stream eu não consigo usar setinho. E a gente vai tentar, acho que entrar por aqui. Por essa parede aqui. Tá, então vocês vão, tipo, pelo canto aqui na... Na água e tal e tentar entrar por aqui. É isso. É, é a ideia. Vocês acham que isso tá muito perto dessa torre? Ah, não sei. Tipo, acho que... O local não é muito grande. A gente vai estar perto das duas torres, na verdade. Se eles conseguirem acertar a gente. Uhum. Então a gente dá a bunda só com uma torre, não. Beleza. Quem não enxerga no escuro, tá usando a posição de enxergar no escuro? Eu acho que sim. Galeos. Beleza, então, todo mundo vai chegar no escuro. Vai ser uma maravilha esse gol. O Dalek tem stealth, tá? Só pra avisar que ele não tá junto com o Gru. Por enquanto. Só colocando visão para os humanos. E eu tenho ossos de glórias reclamations me defendendo. Estão gerando em volta de mim. Beleza. Estão todos aqui. E devem estar todos vendo alguma coisinha aqui em cima. Cara, tem dois de mim. Tem dois de vocês. Deixa eu tretar um. Uf. Você aprendeu melhor o que eu fiz. Queria, cara. Estão todos aí. Beleza. Você vai dar cast invisibilidade neles, o Leon? Eles chegarem de boa na muralha? Olha, eu tô pensando por uma outra coisa. Precisa a gente usar esse scroll direto na entrada da fortaleza, em vez de usar na muralha? A entrada é de madeira. Isso aqui? Não, não. Ele tá dizendo na parede do... Na parede do templo mesmo. Do templo. Em vez de entrar no templo. É que você entra no templo. Mas a gente não sabe se a parede do templo é tão... Não, a gente não sabe se peça ou não. Acho que realmente não se peça deve. Eu acho que não, mas vamos pelo que a gente sabe, então. É. Usa... Aí, o negócio é uma fortaleza, tem que... Onde é a fortaleza exatamente, cara? Aqui ou aqui? A fortaleza é aí. Aí embaixo é a muralha. Então, beleza. Vamos lá. Até aqui, então. Beleza. Tem duas pessoas invisíveis, né, Peppa? Quem que tem invisível? Você e o... Galeos, né? Eu acho que eu preciso invisível também. Eu tenho tanto stealth quanto eles. Então, vocês três. O Daryk tem... Fazer uma G aqui. Você tá em stealth do jeito dele. Beleza. Rola em... Ah... Stealth? Rola em stealth, vocês tem um bônus de mais 20 aí. Só rola. Lembrando que a gente tá... No escuro de noite, etc. Ah, sim, sim. Olha o Dalia, que ninguém percebe. Vocês nem sabem onde tá o Dalia. Ia, rolei bem pra caralho. Rola em 18. Ainda bem que vocês estão invisível, cara. Olha o Fox. Só tem um bônus de mais dois aí. Mas o Galeos tá invisível. Caramba, galera. Ainda bem que a gente disse que eu aqui não tenho famo, né? Beleza. Vamos ver se alguém percebeu alguma coisa. Olha, vocês estão andando aí, invisíveis. As pessoas, tipo... Estão controlando de deles de maneira normal. Vocês rolaram mal. Mas eles estão andando muito bem, não. E tá escuro e tal. Vocês conseguem chegar aí na muralha. Mais ou menos de boa. E aí, vocês... Aí, vocês estão encolados na muralha. Sula. Eu puxo o scroll e... Começo a fazer magia. Então você começa a conjurar... Palavras infernal, aí fazer gestos e tal. Mostra do mundo no meio. Você toca na parede, assim, cara. E você começa a abrir uma... Não posso dizer, você não precisa de túnel no meio da parede. Você vai saindo, assim, deformando toda a pedra. Formando um túnel pra você aí. Acho que eu toletei demais, né? Foi. Acho que você mexeu em muitas paredes. Eu achei que foi aquela parede individual. Não era. Cada parede é uma... Eu tava ligada aqui. Eu tava individual. Mas vamos lá. E a parede se abre. Bem, não preciso dizer que isso acabou completamente com o stealth de vocês. As paredes não se abrem normalmente sozinhos. E isso faz um puto do barulho. Não, sim. Pode ter acabado com o stealth, mas não é invisibilidade. E, tipo, eles não sabem exatamente onde a gente tá indo. Não, sim. Eles sabem que a gente tá aqui. Coloquei uma parede que não devia ter. Aí o Guedes grita... Terremoto, né? E vocês abrem este pequeno túnel entre a muralha e as pessoas. E, cara, deixa eu ver se o cachorro percebe você de alguma maneira além da... Tem faro, qualquer coisa assim. Beleza, o cachorro percebe que vocês estão de alguma forma e já viram na direção de vocês, sabe? Lá, te rosnando aí. E podem enrolar a iniciativa, todos vocês. Ele parece que vai vindo nessa direção? Vocês não estão vendo o William, eu acho. Não, não. E os arqueiros aqui em cima da colina da torre já pegam os arcos, apontam para baixo assim. Onde eles estão? Onde eles estão? Onde eles estão? Sabe, tipo, tentando enxergar alguma coisa. Deixa eu colocar luz aí para eles, se eles têm luz, afinal de contas. Eles têm luz aqui com eles. Tem uma luz aqui. Beleza. Primeiro a agir é um dos sargentos. Olha, o sargento não tem que descobrir onde vocês estão. Então ele vai jogar uma flecha, tipo, perdida aí nessa direção de vocês estão, mas tipo, só de aviso. Puff, tirou uma flecha aí, mas não tem nem como pegar vocês que ele não sabe qual quadrado que vocês estão. Fazer uma flecha boa, bem feita e tal, passando aí perto de vocês. Galeus. Nossa, deu para apelar até a qualidade da flecha. Oi. Sua vez. Minha vez. Cadê ele? Cadê? Fala aí, Fai, ó, é difícil você ter um bônus alto de iniciativa e rolar uma merda, né? É complicado, cara. Mas a felicidade é que, tipo, todo mundo rolau, morreu. O maior iniciativa aqui foi o Galeus com... Não, pera, cara, eu tenho um sargento com 20 ali. Ele foi o que deu o tiro de aviso? Sim. Falei se foi o Galeus. Tô muito longe. Eu posso andar quanto? 40, né? Isso. Eita. O quê? Não, ele... Vamos matar daqui a pouco. Então você vai andando aí e se esconde atrás da árvore. Anda aí e corre atrás da árvore, basicamente. O galeus, você tá invisível, tá? Aham. Até você tacar, só para lembrar. É, quando ele tacar, acabou. Ah, sim, sim. Com certeza. Mas é mais pelo fato dele estar tentando se esconder e blá blá blá. Aí eu acho que o meu ouvinte acabou. Só a vez, Dalek. Se eu dou um F5, eu quero resolver. Parece que se resolveu sozinho. Cara, eu vou continuar em Stealth, mas... Eu vou vir em direção pra cá. O Dalek, ele tá silencioso pra cacete. Ele tá só passando na frente de todo mundo aqui. Lembrando que você anda metade. A menos você tem alguma coisa pra andar muito pelo seu total. Fast Stealth. Você tem? Fast Stealth. Você tem? Beleza, então é só rolar. É um... É um Rogue Trick. E, tipo, eu tô vindo pra cá. Eu paro aqui no canto. Dá bom, vamos ver que tá aqui. Beleza. Só rolar Stealth. Não, tranquilo. Você foi andando aí e, tipo, não tem como eles se perceberem. Você foi muito bem. E Leon, sua vez. Você não está invisível, né, Leon? Não, mas eu vou resolver só agora. Não com a invisibilidade deles, mas eu vou dar um veneno, enfim, mesmo, por enquanto. Beleza. Então você pronuncia umas palavras aí em infernal e... Desaparece no ar. Cara, da vez do cachorro... Vocês veem aquele cachorro voando aqui, flutuando no ar, poucos centímetros do chão. Você vai se correndo mesmo. O cachorro correndo, mas ele está voando. E vocês veem lá a criatura. Ele chega aí perto de vocês E ele começa a uivar. Uivar não, fazer um puíto de cachorro beçado. Rosnar. Rosnar. E Leon, Gellius e Dalek. Rola em Will, pra mim. Quanto é? Peraí, quem? Quem está lá dentro? Leon, Gellius e Dalek. Ô, rapaz. Ô, rapaz. Passou. Eu não. A galera que você pergunta, é Poison? Esse cachorro tem um latido venenoso. Ah, não. Os pareceram veneno. Beleza. Cara, tipo, 6 anos que eu já colcho andando. No meio da noite, assim. E vocês veem aqueles olhos dele, meio vermelhos. Lembrando antes de vocês. E ele dá um latido, assim. Aterrorizador, cara. Sentiu um arrepio pelo corpo inteiro. Dalek, você se segura, assim. Tipo, você viu coisa pior que isso na sua vida. E o cachorro não vai te colocar medo. Agora, o Dalek, o... É, o Leon e o Gellius estão em pânico. Sério? 5 rounds. Sarah, vocês estão... Caralho! Eu vou voltar, cara. Abandonaram o ataque? Abandonaram. Pânico. Você está bem. Sei, mas eu vou fazer aqui sozinho. Eu vou desindicar o ataque como. Calma, que não tem nós. Espera aí, só vejo só. Você viu o cachorro latir. E você viu o Gellius tremer, assim. Covarde! Eu grito mentalmente. Eu grito mentalmente. Eu grito. Será que ele sabe? É verdade. Vocês não estão se vendo. É verdade. Vocês não estão se vendo. É verdade. Vocês não sabem o que está acontecendo. Vocês não sabem o que está acontecendo. Vocês não sabem o que está acontecendo. Eu não sabia que eu estava esquecendo alguma coisa. Eu já tenho essa magia? Ó, outra coisa. Você tem alguma coisa na sua mão? E Leon. Não. Você tem alguma coisa na sua mão? Gellius. Espada. Uma espada, né? Você jogou sua espada no chão. Aí, correndo. Olha só. Se eu fosse good, eu ia poder botar gostante na minha arma. Olha só. Beleza. Você fez isso só? Você andou o falco só, né? É, calma. Não. Eu estou vendo o que eu preciso fazer. É a distância. Mas... Caralho. Target um creature. Mas eu não sei se você tem que estar vendo essa creature. Se for target, sim. Target tem que estar vendo. Isso aí. Criatou o merda, hein? Beleza, então. Nossa, sério que esse negócio não tem... Um IPNG? Sério mesmo? Beleza, então, Caio. É... Eu preciso de uma massa. Eu vou dar um... Eu vou invocar uma... Spiritual Weapon. Spiritual Weapon. Exatamente. É a massa do arma do... Exato. Do tio Asmodeus? É, do tio Asmodeus é uma massa. Do tio Momo. Nossa senhora, que massa feia. É uma Heavy Mace. E você começa a conjurar palavras infernal, né? E você vê surgindo uma massa feita de energia meio que negra do inferno aqui. Pode passar o meu turno enquanto eu lembro como é que ela funciona. Ela bate já. Nesse turno. Eu sei. É por isso que eu vou ver qual que é o meu bônus. Beleza. Imprestável fazer alguma coisa? Não, ele só tá andando comigo por enquanto. Beleza. Terra, sua vez. Eu vou conjurar em mim... Divine Favor. E... Ativar meu Blessing ao vivo. E aí eu vou Undar. Eu não consigo dar um Charge nesse momento. Até aqui. E é esse o meu turno. Ó, a Drake Alice. O Zível com medo. Esperava mais. A gente não pode ter paladinho, não vai fazer o que, né? Exatamente. Beleza. E, cara. Isso é ver os arqueiros atirando flechas em lugares perdidos. Não tem como eles atirem em vocês. Eles estão atirando mesmo assim, sabe? Vocês vão ter uma flecha passando, sabe? Tem uma chance de acertar vocês. Eles estão atirando desesperadamente flechas aí, tentando acertar alguma coisa. Rolou o turno. Gellius, sua vez. Você vai sair correndo. Você vai atropelar o Fox aí. Você tem que andar quanto? Você tem que andar tudo o que você pode em uma direção aleatória. Cuidando da criatura. E qual que é a direção aleatória? Vamos comentar. Um, isso foi na sua cabeça, isso do horário. Um. Não. Um. Cara, você sai correndo. E tromba com o Teras. Teras. Você não está vendo também, mas realmente um Gellius tromba com você. Ele está gritando também. Oi? Ele está gritando também. Ele está aí em pânico, cara. Caralho, Gellius. Cachorro, cachorro, cachorro. Tá, o que acontece? Eu vou fazer um bom rush em mim. Eu vou fazer um bom rush em você. Ai, ai, ai. Ele está te xingando para sair da frente. Ele não está vendo, cara. Ele acha que é outro cachorro invisível que está aí. Olha, eu rodei o bom rush dele. Uh, me atropelou fácil. Na verdade, é um bom rush ou um overrun? É, um overrun. Ih, me atropelou fácil. Beleza. E como acontece isso? Como você toma um overrun? Você sai da frente? Eu tomo dano? Você cai? Você cai prone? Tipo, como ele... Assim, overrun, como ele não... É que eu não posso... É que eu poderia evitar ele, né? No caso, eu caio no chão e ele passa por cima de mim. Beleza. Então, cara. Você sai correndo por aqui. Corre para cá, para fora, né? E o Teras está no chão. Derrubou o Teras. Cai, eu vou rolar spiritual weapon, tá? Beleza. Pode rolar. É contra o céu normal? Contra o céu normal. Beleza. Cara, aparentemente tem uma proteção luminosa em volta dele. E a sua lança não consegue penetrar essa proteção, sabe? Tipo, a defecção é muito forte dele, de luz. Dalek, só uma vez. Uma dúvida. Assassin Blade fala que eu posso estudar o alvo por três turnos e a partir daí eu começo a ganhar o sneak attack contra ele. Pelos próximos três turnos. Mas tipo, para estudar o turno eu tenho que ficar o turno inteiro farado? Ou eu posso fazer alguma coisa de movimento, alguma coisa assim? Não sei. O que que fala da coisa? Se o alvo de Blades estuda, ele está aggando por três rounds. Se ele não se vê ou não ser reconhecido como um inimigo, ele pode usar o sneak attack e qualquer ataque se faz com a daga até os próximos três turnos. Se o ult entra, ele pode dodge. Bom, ele fala que pode ser os mesmos três rodados do death attack, então eu acredito que deve funcionar do mesmo jeito, né? Que habilidade do assassino. E ele tem que ficar parado ou pode andar? Você sabe o Steffi com a mão? Eu estou lendo isso agora. Acho que eu só não posso ser visto, acho. Standard. Eu posso me mover ainda. Você pode me mover. Tá. Eu só venho para trás. Espero que ele não esteja me vendo. Funciona da mesma maneira, porque aí o death attack do assassino falha se o alvo for detectado, se o assassino for detectado ou for reconhecido como inimigo. Ah, então. Eu acho que ele deseja isso, mano. Isso são árvores? Essas coisas também? São, são sim. Tá, só... Vem para cá e me escondo atrás de uma árvore. E estou estudando, ele gasta que não estou andando estudando. Nossa. Olha, você está sem entrar e fica olhando para o cachorro. E Leon, sua vez. Para correr, eu posso escolher a direção que eu corro ou é aleatório? É, aleatório. Mais a gente vai esbarrar no Teras. Eu já estou caído. Você pode passar por cima. Você passa por cima do Teras, pisa nele e sai daqui. Pisando na cabeça do Teras, assim. Ainda bem que eu não estou vendo isso. Ninguém está vendo nada, cara. Ele não está sabendo o que está acontecendo. A verdade é essa. A melhor parte... Eu acho que o Dado aqui não sabe o que... Mas, tipo, eu estou achando que essa porra não tomes nem que ataca ainda por cima. Mas já já você descobre. É... Ah, então vamos lá. Ah, que bosta. Beleza. O cachorro... Está em direção aos gritos. Ele já ouviu. Ele começa a matar a pessoa de mim. Ele vem até aqui. Quando ele chega aqui, cara, ele... A fareja no ar e detecta vocês, sabe? Basicamente. Então ele vai morder. Você, Teras. Você ainda está invisível se está tendo em seu... Seu... Seu de errar. Ele está te morder. Então ele vem para cá e te morde. Sério, grupos de bate-ataque aqui? Ah... Ia ser muito engraçado se eu tivesse me atropelado e ia estar atrás desse cara. 24 quanto a toque. Te pega? Car... Óbvio. Alto ou baixo? Alto. Beleza. Cara, ele foi te morder, mas você está invisível. Ele errou. Mordeu assim. Ele achou que você estava em pé, sabe? Ele estava caindo. Ele mordeu em cima. Só vez, Falcos. É... Move a arma lá para ele? Isso. Ela segue automaticamente ele. É. Beleza. Cara, mesma coisa. Parece que a deflexão dele é bastante forte. Ele tenta passar a massa, mas a luz de Almedai está protegendo ele do esponho do inferno no momento. Beleza, então. Eu vou dar um passo para cá. Bem, eu sei que alguma coisa está errada porque tem uma espada no chão, né? Sim. Você imagina. Você veio aqui gritando. Sai daqui, filho da puta! Fala de bater em mim! Ai, para ele pisar em mim! E coisas assim, pelo menos. Ah, o Teras eu não sei se ele gritou, mas os outros... Ah, sim. Ok. Então, com uma move action, eu vou pegar uma varinha. E vou dar... Bless. Oh! Deixa eu ver aqui. Eu acho que o Bless não tem alvos, né? Não. Beleza. Então, todo mundo, inclusive as duas pessoas lá atrás, estão se sentindo de abençoadas. Agora a gente tem mais um contra-efeitos de medo! Ah! Eeeeee! Beleza. Eu ia precisar fazer alguma coisa? Fawkes? Não, ele só está... Ele só está vendo toda essa merda. Espera, você está... Eu preciso que você dê visão para ele, tá? Você está aí no chão, vendo a porra toda. Bom, eu vou ter que me levantar, né? Você levanta. Não tem ataque de oportunidade porque ele não está te vendo. Só está o Pinpoint em você. E... Eu vou usar um Fervor para conjurar Shield of Faith. Ah, eu gastei muito para jogar de Venefair. E... Vou dar um ataque nesses cachorros desgraçados aí. Você já levanta, já rezando para ser protegido. Esse cachorro. E manda bala nele. E depois atacar você para invisibilidade, né? Mas você está invisível ainda para ele, teoricamente. Cacete. Deixa eu ver. Ó, eu estava fatifundente para você. Então você acertou. Que bom, porque eu rolei muito mal. O seu dano é maligno, Stefan? Você conta como evil? Sim. Beleza. Ainda bem. O bichinho é incorpore e ainda tem redução de dano. Eu não vou causar dano nesse bicho. Então, cara, você bateu nele. Tipo, você atravessou ele com a sua massa, basicamente, sabe? Parte do dano, pegou, você viu ele ficando mais transparente. E a outra parte não passou. Tipo, você bateu nele, ele ficou mais transparente. Parece que é toda aquela aura que ele tem, meio que ficou mais translúcido. Você bateu assim, forte. Tem toda aquela proteção de um medalha em volta dele, mas se possível, você for furar e dá uma pancada dele. Ele uiva. Nesse momento, e agora os hackeiros te vêm. E ele gritava ali. Atira naquele cara ali. Atira naquele cara ali. E... Você está com um ciumente normal, tá? Então, eles têm 20% de você te errar ainda, por causa da luz. E eles te atiram em você. Cara, eu não tenho nada de dano nesse bicho. 10 não te pega, imagino eu, né? Não. O outro também atira em você. 21 também não te pega. Não. Pegaria, mas eu tenho a minha mochila face. Cara, então... Você vem voando 4 flechas na sua direção. E nem... 22 não te pega também, né? Não. E, cara, tipo... Algumas param no ar pela sua magia. Algumas vão longe. Tipo, você está bem protegido com os hackeiros aí. Galius. Você continua correndo? Pra onde? Tanto faz. Ao infinito e além. Você está fora do negócio. Tanto faz quanto você está correndo. No momento. Para o Dalek, sua vez. Foda que eu não... Eu acho... Eu não sei se eu vou conseguir causar dano nessa porra. Dérias o caso não causou. Mas eu não faço ideia do que está acontecendo. Então eu vou lá pra frente. Agora eu acho que eu consigo flanquear. Então eu venho até aqui e dou uma batida nele, cara. Espera, o cachorro sumiu. Tá aqui. O cachorro sumiu? Como assim o cachorro sumiu? Não, tá aí. Ele piscou. E eu ataco ele. Vamos ver o que acontece. Tô flanqueando, né? Uhum. Tá que pariu. Você pode tomar crítica ainda. Beleza. Cara, você enfia sua adaga nele. E cara, você acertou assim, né? Tipo, sei lá. Você enfiou a adaga no lugar que você não deveria falar nesse horário. Ah, no cachorro, sabe? Por trás. Ele foi lá e... E assim, no sneak attack bonito, cara. Mas ele é incorpóreo. Então ele não toma dano no sneak attack nem de crítica. E ele tem DR 10 barra evil. Pucca! Dentro ele direito. Boa sorte com o cachorro. Eu vou cuidar dos sargentos lá em cima. Caralho. Se eu usar Ghostbane e Durge, será que ele... Aí funciona. Aí funciona tudo. Beleza. Beleza, ele ia puxar correndo desesperado. Do lado dele. O Luiz do cachorro. Ele ainda vai ter DR 10, mas... O cachorro, ele consegue sentir a aura de vocês. E a aura do Teras, acho que é bem maior que a aura do Dalek. Com certeza. Porque eu conto como se fosse clérigo. Então ele vai atacar o Teras. Ele taca as pessoas mais malignas. Ele não é muito... E não é esperto o bastante pra atacar o cara com menos armadura. Então ele vai até você. E te morde. Você acertei? Pra nem perguntar. A minha CA aumentou um pouco de toque, mas tipo 14, eu acho. Não, mas eu rolei 34. Nem perguntei. Eu achei até ser anormal. Dessa vez. 34, tá acertando. Olha, ele deu um vital strike em você. Aquela mordida fulenta assim, essa coxa. O dano não é muito alto. É só 14. O problema não é dano de resto. Mas fala o Will pra mim. É o Will ou é o Will? É o Will mesmo. Ele te morde, assim. Quando ele te morde, passa na sua cabeça. Todas as coisas malignas que você fez, assim. E parece que, tipo... Aparentemente, a mordida faz você pensar nelas. E pensar como você não deveria ser assim. Como você deveria ser uma pessoa boa. E você esquece tudo e volta ao normal. Ah, tá. Esse efeito conta como Mind Effect? Eu acho que não. Vou te falar aqui que eu também não sei te dizer não. Não, não é Mind Effect. Tá. Porque eu tenho o trait de campanha, me daria mais dois. Mas pelo menos eu passei. Você passou no teste. Você rolou com o outro no dado. Rolou um nove. É. Não sei se você não passar bem baixo. Rolou um oito. Falc, sua vez. Ghostbane e Durge nele. Rolou eu. Beleza. Então você começa a pronunciar palavras em Infernal. Aí você perde a sua inisibilidade. Essa brincadeira. Porque... É. Vai ser um ataque. Enquanto isso, a Spiritual Weapon bate nele. Acertou. Dando de força é isso, né? É, ela é uma força weapon. Então ignora a RD. Ignora a RD, ignora o incorpore. Caralho. Foi a primeira batida realmente que valeu a pena desse cara. Ela bateu a massa de Asmodeus. O cara cortou as barreiras de humedalha dele. Bateu na cabeça dele. Tipo, não atravessou igual as outras armas atravessam. Bateu mesmo. Como se fosse uma coisa física nele. Beleza. Qual que é o DC, Fawkes? 17. Beleza. Pessoal do chat. Me rola um D6. Um D20, por favor. Um D6 ou um D20? Um D20. D6 é o save, né? Basicamente. Ó, eu tenho mais 9 de Will. O Antaxo... O Antaxo realmente é o cara maligno. Ai, eu juro de falar. A imagem da Mariana tá valendo mesmo, cara. Genial. Caralho. O cara, de repente, ele tá rosdando aí, bravo. Isso é mansa magia nele, assim. E você vê surgindo mãos, assim, saindo debaixo da terra. Meus infermires, diabólicas. E começam a puxar o cachorro pra baixo. Assim, uuuuh. E começa a latir, assim, uuuuh. E elas vão rasgando ele no ar, assim. E, de repente, elas vão embora. Toda... Como se tivesse um véu em cima dele. Um véu atrás dos outros. Eles arrancam o véu. E puf... O cachorro está completamente invisível. E vulnerável a ataques de armas agora. Só durante seis turnos, tá? Seis turnos. Eu acho que vai ser suficiente. Primeira crítica do Teras, cara. Sua vez, empre... Você vai fazer alguma coisa? Eu quero que o emprestado ainda fique invisível. Teras, sua vez. O cachorro está pedindo pra apanhar. É agora. Lembra de contar o bônus do Blass. Verdade, tem o bônus do Blass. Mas o... Teras não estava em pânico também? Não, eu estava fora da casa. Pô, rapaz, acertei com as coisas. Só nós dois, Muzo. Cara, e você dá aquela pancada no cachorro? Ele não estava acostumado a esse tipo de situação, porque ele era incorpóreo. Cara, deu muito. Você belau na cara dele. Cara, ele se machucou muito nisso. Nisso, os sargentos vão mirar na pessoa que parece... Menos armadurada, eles são inteligentes. Acho que seria no Dalek, provavelmente. Não sei, eles conseguem ver a gente da... Quão armadurada a gente está daqui? Ah, dá pra ver, sim. Tipo, faz barulho. Tipo, eu sou uma lata de metal, não sei você. Eu estou no meio das árvores ali. O Dalek é um cara pequenininho com dois gravetinhos na mão. Também. Então eles não estão vendo o Dalek. Quem de vocês tem escudo? Falcons tem escudo, né? Eu tenho o Shield. Então eles vão atirar o Teras. Porque se tem escudo, eles acham que você está mais armadurado. Eu acho que não, atualmente. Mas eles acham que é. Vou rolar os quatro ataques uma vez, já que são quatro arqueiros. Ó, meu maior rolo foi 21. Não. E um deles foi um mudado. 23 não te pega, né? Oi? 23 não te pega ainda, né? 23 pega. Pega. Então eu não confirmei. Eu não te confirmou. Ele só errou mesmo. E você vê quatro flechas voando no Teras, assim. Algumas param no ar no escudo mágico deles. Alguns pagam na armadura. Alguns passam de raspão. Ah, Caio. Como eu não usei a ação inteira pra dar cash, né? Foi só uma standard. Com a minha move action, eu peguei uma outra varinha. Beleza. Dalek. Get o score de novo. É agora, Dalek. Vamos lá. Sua vez, Dalek. Duplo ataque no cara. Olé. Se o macro funcionar, pera. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deixa eu puxar o macro de novo. O mais engraçado é que tipo, é nós aqui batendo. A gente vai olhar pra trás e ver com os caras correndo. A gente vai começar a matar todo mundo, assim. E os caras não tem que voltar. Ou não. Vamos lá os dois pra mansão e falar. A gente espera aqui. Tem mais dois do Flank, eu acho. Se rola alguma coisa. Rolou. Uh, rapaz. Nossa, rapaz. Não tá saindo o Sneak Attack, cara. Como assim? Tá saindo. Tá? Ah, não. Tá saindo sim. É que eu... Na verdade, eu troquei de lugar. Justo. Beleza. Ele tá te vendo, viu? Não, de boa. Então, cara. Você pode descrever aqui que você matou ele. Deixa eu ver se matou ele não. O problema é CRD, eu acho. Eu já tirei. Já tirei os 20. Você matou ele. Tá, tipo. Agora que eu vi que ele parece de carne. Agora eu quero fazer ele sangrar, né? Então, tipo, eu peguei as adagas e comecei a cortar o bicho por trás. Mas, tipo, pego, arranco uma pata, tipo, arranca outra e fica as duas adagas nas laterais da parte de trás dele. Cara, você tá literalmente mutilando o cachorro que uma vez pertenceu ao Yomedai. Pense nisso, tá? Na karma. Ou tira, no caso. E você saqueia o cachorro. Rasgando ele com as suas adagas. E eu... Uh! Que uma latida, assim, na noite. Para de latir. Eles... Eu acho que não sei se o pessoal lá de cima tá me vendo, mas eu aponto o dedo pra eles. Próximo turno. Mais um... Mais um turno e vocês parando de correr igual uns loucos, eu acho. Mais dois. Mais dois. Ah, mais um? Mais um, acho que mais um. Ok. Quatro turnos, assim? Acho que sim. Beleza, o cachorro morreu. Fawkes, sua vez. Morreu. Eu ia dar prayer. Guarda isso, que a gente ainda tem um clérigo pra matar. Ah, eu tenho uma wand de prayer, cara. Puta que pariu. Ah, pau, funciona ainda. É uma carga menos que você gasta. Ah, beleza. Então... A questão é como é que a gente sobe nessa meada. Ah, cara. Próximo turno eu tô lá em cima. Você vai sozinho ou a gente sempre precisa de ajuda? Não sei se eles têm um daylight ou alguma luz mágica. Darkness dá um tempo. Não sei se eles conseguirem chegar. Beleza, então, Caio. Eu vou... Pegar a espada. O que a gente faz? Vai direto pra... Pra fortificação? Principal? Ou a gente vai tentar eliminar o máximo aqui fora o possível? Eu acho bom acabar com eles aqui primeiro. Antes que eles se sequem e a gente... Depois. Eu vou me mover até aqui. Depois de pegar a espada. Pronto. Você tá com a espada na... Pertencia ao Gales na sua mão e vai até aí. E eu mando o imprestável ir lá pro centro... Do pátio. É... Pra escalar essas muralhas, tem alguma escada visível? Algum lugar visível que tá pra subir? Aparentemente, pra chegar nessas escadas, tem uma... Uma porta no segundo anor da fortaleza que vai pra lá. É por dentro da fortaleza pra chegar lá. Ah, tá. Então a gente tem que invadir a fortaleza de qualquer forma. Deixa eu chegar lá em cima, sim. É... Tem alguma coisa no pátio? Ah, minuto, minuto. Na muralha, sim. Mas em cada uma das torres tem uma... Uma portinha aqui. Ah, tá. Ah, legal. Uma portinha aqui que dá pra subir por aí. Queria falar assim também. Tipo, se eles não conseguem, se a gente não consegue invadir... Por... Se a gente tem que invadir a fortaleza, eles também teriam que ir pra fortaleza pra... Pra vir atacar a gente, né? Ah, então... Muralha? Muralha. Eu tenho pra lá. Ah, deu. Foi. Feras. Meu turno já é o próximo, né? A porta tá aberta ou não? Tá trancada. É. Dá o seu picklock aí. Vou dar o meu picklock. Se eu tiver esse Vital Strike. Beleza. Você pode... Pra não dar de força, eu só bater mesmo. Não tem porta. Deixa eu ver... Se a porta for good, ainda tomou 5 de dano. Cara... Finge que o Neverlander é uma porta da próxima vez. Pense bem. Ela tá atrapalhando os malvadores em entrar, hein? E parece uma ação bem good da porta. A porta, ela tem... 5 de hardness e 20 de pontos de vida. Não sei mais. Exatamente. O dano normal a gente é destruindo ela. Ainda deu o crente pra nossa porta. Você levanta a martela assim... Ah, sabe o pedreiro que quando vai começar a obra tem que quebrar a parede? Ah, levanta o martelo e... Estraçalha a porta. I can't mean like a wrecking ball. Você basicamente vê um lance de cadas que sobe até a alça-tombo que tá lá em cima. Eu acho que eu gastei minha ação pra fazer isso. Mas você vê isso. Sargento 1. Olha, eles vão atirar no Fawkes agora. Então eles vão... 4 flechas de tiro no Fawkes. 3 flechas. 1 abrir ao alçapão. O cara na espreita do cara que tá subindo. Ó, meu melhor roll Fawkes foi... 18. Imagina que não te pega, né? Não, 21. Então foram 3 flechas em cima de você aí, Mas, tipo, sua armadura, você protegia com o escudo e tal, Nenhum te acertou. Ah, Caio, pode apagar a Spiritual Apo. Era um scroll só. Então você adorava 3 trilhos. Beleza. Gellius. Gellius, você parou de correr. De repente você tá pensando, Meu Deus, aquele cachorro não era tão assustador assim? Para assim, pega o fôlego, Olha pra sua mão, Cadê minha espada? E detalhe, você ainda tá invisível. É aquela musiquinha de momentos... Mas eu posso voltar agora? Pode, normal, acabou a... Acho que é Benny Hill o nome da música. Benny Hill. Tenta a roupa. Beleza. Achei. Eu não vou ouvir. Ah, porcaria. Dá um run pra cá. Tipo, você chega aí no final do seu turno, basicamente. Você correu. Esse aqui é o Dalek. Ou... Esse momento. Os dois me atropelando ainda, né? Dalek, sua vez. Essa música veio na minha cabeça na hora, cara. Tá, tipo, eu já aproveito que eu tô aqui no winmato, Deve ter algum couro, alguma coisa do tipo, Eu já... Venho pra cá e entro em stealth. Ganho metade do móvel, eu venho pra cá. Entro em stealth. E... O meu outro móvel eu já subo aqui pra cima. Você falou que tinha o quê? Uns 10 feats, alguma coisa assim? É... A muralha, acho que é 20 feats. Então, eu já chego... Cidade de movimento? 20 feats de calada. 20 feats de calada. Já chego lá em cima e... Já... Fico na porta. É, você vai... Destruir essa parede aqui, porque... Tá em cima. Tem uma porta aqui? Fala que tem uma porta aqui. Tem, tem uma porta. Obrigado. E você sobe até aí, basicamente. Beleza. E Leon, você também para de correr. Não, para de correr pra longe, eu vou voltar a correr pra perto, né? Pelo menos, você chega lá, invisível também. Qual que é a altura? Qual que é a altura desse negócio aí? Ó, a muralha tem 20 pés, né? Mais ou menos uns... Uns 6 metros. E a torre é um pouco mais alta, deve ter uns 10 metros. Ok. Ah, eu vou correr pra lá, então. Beleza. Então você gasta o seu futuro inteiro e você chega aqui junto com o Geryon. Você não tá vendo ele, nem ele tá vendo você, mas vocês estão aqui, mais ou menos. Depois de correr, tudo que você pode. Fawkes. Eu tô usando Photoshop no momento. Beleza, rola design aí. Fala conhecimento design. Eu vou atravessar essa porra toda e vim até aqui. Beleza. Não precisava fazer alguma coisa ou vai ficar só ali dando visão? É, ele tá olhando pra ver se mais, se alguém aparece, sabe? Você tá vendo o pessoal conversando e gritando, dando ordem. Você tem intrusos, tem intrusos. Mas aparentemente eles não estão querendo descer no pátio ainda. Os soldados ali. Basicamente eu quero ver se alguém vai sair dessa... Eu quero que ele fique vigiando essa porta. Beleza, beleza. Teras, você viu a janelinha da... O alçapão sendo aberto e um dos sargentos descendo por lá. E tá lá com a espada na mão assim. Maldito! E a medalha e a medalha da força pra acabar com você! Eu consigo chegar nele? Eu não... Com 20 feet de movimento? Não, você precisa de mais. Eu acho que precisa da sua danção inteira pra chegar nele, se quiser. Eu não consigo dar um charge também, não, né? Não, porque é uma escada circular ainda. Tipo... Beleza. Eu precisaria de dois movimentos pra chegar nele. É, aí você chega. Mas você não vai poder atacar nele. Então, na verdade, eu vou gastar... Eu vou... O full defense é uma standard action, né? É uma standard action. Então eu vou dar um move action e ficar em full defense. Em algum lugar aí. Vou colocar aqui só pra... Saber isso que eu tô... Você basicamente sobe a metade do caminho, basicamente. E sobe e fica lá com o seu martelo na mão. A posição bem defensiva, assim, pra me proteger dos ataques. Em vez dos sargentos... Ó, eu acho que por esse ângulo aqui, você tem cover contra eles, viu, Fawkes? Que bom. Então eu vou atirar três slashes contra você, você tem cover. Cover me dá o que? Mais quatro? Mais quatro. Eu acho que você tem um tiro. Vinte e cinco. Em cima. Três de dano. Então, vão atirando, assim... O ângulo é muito complicado. Você tá na minha corrente, a parede. Então, duas transição longe, uma te certa, assim, de raspão no ombro, causa três de dano. E o outro vai em direção a você, Teras, ele vai correndo pra você. Ah, e te bate com a... Com a... As espadas das caras usam? Acho que é uma great sword. É uma great sword. Uma bastard sword. Aí ele levanta a espada e, ah, e bate em você. Suspense. Fala um fumble. Ah, foi... Foi um pouco fraco. Ele vai correndo pra você. Ah, levanta a espada, cara. Mas é difícil correr na escada. Ele chega em você, assim, ele bate, mas, tipo... Bate de raspão, assim, na sua martela, desviado, e ele tá meio cansado. Nossa, imagina se fosse um ataque mágico. Olha isso. O que o ataque mágico fazia? Mais oi... O alvo ganha mais oito de força. Quatro rodadas. Caralho! Beleza, todos eles já giram. Sua vez, Galeos. Eu vou... Continuar andando. Beleza, pode ir andando. Eu tô invisível ainda? Tá. Invisível é bastante, 3 minutos. E você vê a galera subir na torre ali, basicamente. Aham. Dalek, sua vez. A porta que tá aqui tem, ela tá aberta, tá fechada? Tá fechada. Tá, tipo... Ah, ela tá encostada, essa aí de cima. Darkness, e já entro. Beleza, você dá Darkness em quê? Na sua daga? Não. Na mesma dura. Qual que é a área de Darkness? 40 feats? 20 feats. 20 feats. Então, você entra aí e começa a exaurar uma aura de escuridão em volta de você. Tipo, tá tudo escuro ali, basicamente. E vocês veem lá em cima, tá tudo escuro. E você abre a porta e entra aí, as pessoas estão sem enxergar nada. E Leon, sua vez. Ok. Eu tenho que pegar minha espada. Eu consigo pegar aqui? Traca o Falcon, sua espada, no momento. Você tá vendo ele, consegue. Não é mal. Que bom. Eu vou entrar na torre e vou ver o que a galera tá fazendo lá. Beleza. Então você... Então um oi pro Falcon só pra assustar ele. E você tá vendo, basicamente, lá o Teras e um dos sargentos se pegando de porrada. No meio da torre. Coloca você aqui. Falcon, sua vez. Eu tô pedindo pro Dalek clicar no texto que eu mandei. Ah. Bom. Vocês também podem clicar, tá? Que porra é essa? What the fuck? É o Wrecking Teras, cara. E com isso eu dei causa o Fear nas pessoas. Mas se o Leon tá aqui, eu tô perguntando se o Gellius tá por aqui. Eu tô. Você grita, Gellius, Gellius. Gellius. Que espada tá aqui, porra. Eu vou entrar em posição defensiva só, cara. Beleza. Teras. O cara tá aí na sua frente sem fôlego. Breathless. Deixa eu... Deixa eu dar um pouco de adrenalina pra ele. E você enfia o seu martelo na cabeça dele. E... Cara. Você ouve, assim, o barulho de coisas rachando. Porque ele ainda tá meio bobo, assim. Mas ele tá balançando vivo na sua frente, assim, ainda. Mas tá muito machucado. Tem sargentos. Eles tão criando o que tá na cima, baixo com tela. Todo mundo em escuridão. Não consegue fazer nada. E eles tentam, assim, desesperadamente... Bater ao... Ao Léo, assim. Se enxergar nada, sabe? Se enxergar nada. E o deles bate com você, Télio. Ele tá aí embaixo com você. Ele... Ele não perdeu fôlego? Ele não podia só fazer uma ação de movimento? Ah, desculpa. Só isso. Télio não faz nada. Ah, não sei. A carta acho que era só uma ação de movimento. Ele perdeu fôlego. Você provavelmente é. Eu não lembro. Você disse provavelmente é isso. Ele tá lá, sem perder nada. Ele tá lá perdido. O que tá acontecendo, sabe? Eu vou atrás da minha espada. Beleza. Então, você vai até ali. E, Fawkes, alguém... Alguma coisa invisível segura a espada que tá na sua mão. Beleza, eu só falo. Beleza, é um... Na verdade, é um... Na verdade, é um Arconte. Acabou de roubar a espada do... E você já está com a espada de volta, Geryl. Amém. Dalek. Tá, eu só dou um passo de ajuste aqui pra dentro. Se eu conseguir passar. Porque eu não consigo. Ah, entrei. Tá. E... Bata. Dou o Deg. Primeiro nesse aqui. Se ela cair, vai no próximo. Mas eu acho que ela não vai cair não. Beleza. Não, tá te vendo. Qual que é o problema com o seu macro? Eu não sei. Ele bugou. Beleza. Você acerta os dois ataques. E você matou ela. Então você pega a daga e enfia as costas dela. Grita e morre. Beleza. E Lyon. Hum... Eu vou incentivar o Teras a continuar o caminho dele. Magic me saiu no parça dele aí. Dá pra ver daqui dentro? Dá, tranquilo. 3, 4, 5. E ela cai no chão. Pfff! Se o Teras conjura umas palavras infernal aqui, aponta pra ela e manda alguns mísseis de energia mágica em cima dela. E as mísseis passam pelo seu ombro, Teras. E a Seta enxerga nela. Pfff! Pfff! E ao acertá-la, ela cai. Toma no chão. Tá viva ainda, mas tá, tipo, com menos... E nisso você volta a ser invisível. Lyon. Se passa, você voltou há algum tempo já. O seu não era invisibilidade, não. Você era Vanish. O meu era Vanish, mas durou seis turnos. Se passa, você tinha voltado já, mas, tipo, agora, sabe? Provavelmente agora você teria perdido. Falks, sua vez. Eu mando o Galeos ir pra passão toda. Então, pra lá. Ok. Tá fazendo alguma coisa? Você vai mandar ele fazer isso? Não, continue com a Defensa aí. Beleza. Pera-se. O pessoal tá no mini lá em cima, Adoro? Tá no mini, tá tudo escuro lá em cima. O Dialect tá exalando o Darkness lá de cima. Eu vou até o final da área de Darkness e fico olhando o que tá acontecendo pra cá. Beleza. Então você vai andando até aí. Tem ligação dessas torres, assim, tipo, pela muralha, dá pra gente atravessar? Entre as torres, tem. Entre as torres tem e tem a torre também com a fortaleza, assim, lá dentro. Tá. Eu vejo que tá meio escuro lá em cima. Sim. Tá bem escuro lá em cima. Mas você enxerga no escuro, olha só. Eu sei. Eu vou tentar, então, começar a ir pra próxima torre também. Mas eu tenho que até lá em cima? Você pode descer a escada e ir pelo chão. Ou você pode subir e chegar lá. Como acessar o elemento, você chega lá em cima, basicamente. Mas aí eu chego no topo, olha. Eu tenho que ir do topo pra outra torre. Isso, isso. Tá. Uma ação de movimento, eu chego lá no topo? Isso. Tá, então, como eu sou cruel, eu vou esmagar esse sargento e depois eu subo. Beleza, então você mata o cara, estraçalha a cabeça dele. Rola um dado, só me tirar um, por favor. Não chama, Kai. Um foi no dan. Beleza, aí você esmagou o cara, que é uma massa na cabeça dele, e chegou lá em cima. E você chegou lá em cima, exatamente a tempo de ver o Dalek esfaqueando um sargento por trás, sabe? Você vê as adagas dele atravessando o peito da sargento, de trás das costas do próprio peito. Bem, duas sargentos. Ó, essa aqui morreu. Essa aqui morreu também. A sargento 2, ela vai tentar atacar você, Dalek. Ela não tá te vindo direito, mas eu tenho umas duas ou três chances aí. Se eu rolar um nesse dado, eu tento atacar o seu quadrado, tá? Senão eu erro. O quadrado. Eu errei no quadrado, o meu quadrado é errado. Tá como nada, assim, no vazio. A outra sargento vai fazer a mesma coisa e é exatamente igual. Ela tem três possibilidades de atacar. Só um te pega. Ela jogou o seu quadrado ainda, mas ela tem que ser A, ainda tem muita coisa ainda pra ela errar. Mas ela tem que ser o seu quadrado. Ela vai lá e ai, puf, tem que te bater. 26, acho que te pega, né? Sim. Alto ou baixo? Alto? Cara, ela sacou o seu quadrado, te pediu na sua direção, mas ela tacou meio alto. Ela não sabe que você é um Typhoon, que você é um Half Half, e ela tacou, uff, explosou na sua cabeça, assim. Cara, fez bastante vento, ia doer essa espadada. Mas ela errou. Sua vez, Guedes. Eu vou correndo pra lá. Beleza, você pode correr, você pode andar até 80, correndo. 80? Uhum. Se eu chegar lá, provavelmente. Beleza, eu vou colocar um pra gente aqui na iniciativa. Ele vai agir no próximo turno. Vamos lá. Tipo, viram que tem uma coisa que vem na direção dela, se também tem alguma luz aqui e tal. Mas ela tá invisível. Ah, essa tá invisível. Então ela não viu nada. É muita coisa. Esqueci. Talvez eles tenham te ouvido, mas eles não sabem onde você tá. É, querendo ou não ter uma full plate correndo pra ele, né? Correr dá bastante penalidade, se não me engano, quando você tá invisível. Mas vamos... É, elas perceberam. Não sabem onde você tá, mas sabem que tem alguma coisa aí, sabe? Chegando perto delas. Elas já estão a todas postas, né? Pegam os arcos e começam a, tipo, virar no chão, tentando enxergar alguma coisa. Não, onde está? Onde ele está? E não tá vendo nada. Dá, Lec. Estão batendo. Mesma coisa, tipo, dois ataques. Novamente, você continua saqueando os sargentos. Ela não cai no primeiro, né? Não, elas têm 30 naves de vida. Tá. Então você normalmente pega as suas adagas e pfff, pia no pescoço dela e já enfia ela na minha barriga, sabe? Você tá vendo ele pegando elas por trás, tá? E saqueando elas, acabando com elas aí. E Leon, sua vez. Eu não sei se eu vou por cima ou se eu vou por baixo. Acho que eu vou por baixo. É mais vantajoso que não ser alvo de ataque. Se eu vou sair da torre... Se você correr em linha reta, você pode andar do lado de 120 em linha reta. Lá na frente. 120? É. Você fica fete curto de fazer no mistur, tá? Só pra te avisar, mas... Você perde sua destesando a CA. Não é como se fosse muita coisa, mas não, eu vou devagar. É, não é como se eu... Eu tô fazendo isso até por uma distância mesmo? Você pode andar 60, basicamente. Então, eu acho que elas estão te vendo. Aí, provavelmente, você vai levar alguns tiros na próxima turma. Eles irão... Onde está? Onde está? Onde está? E vem você andando atrás. Ali! Tá ali! Tá ali! Aquele... Fosse de balanço de fronteira daquele cara ali. Vamos atirar nele. Fawkes? É, é. Eu ando. Vamos ver se é só um alvo melhor que o Pepe. Beleza. Então, elas enxergam também. Vocês dois, eu acho que estão com consuminte pra elas, tá? Não é total consuminte, mas tem com consuminte. Então, elas não tinham que ver vocês completamente. Emprestava com o palanado. Pera, a sua vez. Bom, já me matou dois? Ah, eu vou deixar essa sargento aí pro... Pro Dalek que eu vou passar pra próxima turma. Pois, então pode andar aí sobre a muralha. Tem uma porta aqui, ó. Ok, eu vou aqui. Eu posso abrir ela? Ou tem gasto na maçã? Tá aberta. Imagina que o Dalek, tipo, se deixou ela aberta. Não fechou. Ah, ok. Ok. Beleza. Tem um sargento vivo aqui ainda. Ele vai tentar atacar um quadrado aleatório. Dalek... Com um no dado, ele ataca o seu quadrado, tá? Não, ele ataca o quadrado errado aí. Totalmente cego, desesperado. Onde você está, maldito? Onde você está? Aqui. Deixa eu fazer um bagulho aqui. Aqui. Beleza. Então, tem os arqueiros todos aqui. Vamos ver se algum deles vai enxergar alguma coisa. Primeiro agir é o Dalek, é o Gellius. Gellius, chega aí. A porta, que o Dalek está trancada, basicamente. Não dá pra escolar? Dá pra escalar. Não parece ser muito fácil escalar, mas dá pra escalar. Você pode escalar ou você pode arrebentar a porta? Arrebentar? Dá pra tirar a fumble, não arrebentar a porta? Dá. É um ataque ainda. Se você gastar uma ação padrão, você não dá um ataque. Inclusive, Gellius, você já colocou que você tem dois ataques nesse turno? Acho que não sei se você fez dois ataques agora. Até nível 6. A não ser que ele tem outra classe que não tem bebê a fogo, ele tem. Deixa eu ver. Vocês não têm colocado isso. Vou marcar na sua ficha aqui já. Você vai dar dois ataques agora, por turno. Assim, deixa eu ver. Mas está acontecendo isso nos seus ataques ou não? Não estou aqui nenhuma vez hoje. Mas está certo, já está feito. Beleza. Você pode, basicamente, tentar arrebentar a porta na força ou no dano, basicamente. Ou então você pega uma agulha do seu cabelo e tenta roubar o cadeado. Mas eu não sei se é a sua expertise em fazer isso. Eu vou tentar forçar a porta para abrir. Beleza, vou tentar de força. De força? Isso. Cara, você vai de costas, assim, na porta, você dá aquela pancada, assim, e a porta cede. E você vê aí um lance de escadas que termina num oçapão lá em cima. Mas você pode andar ainda, viu, Dalio, se você quiser. Você pode chegar na metade do caminho. Então você está indo... Beleza, então você está na metade do caminho entre o chão e o alçapão. Você não chegou no alçapão ainda. Dalek, sua vez. Continua tacando lá. Manda bala. Nossa senhora. Nossa senhora. Beleza, você... Bem, você matou ela. Você matou ela. Ok. Mata no primeiro ataque, não, né? Ah, o primeiro ataque foi isso aqui de dano. Não, todos os dois. Então você... Soquei ela. Tipo, mata bonito. Ok. E leão, sua vez. Dá um Glitter Dust na cigarilera aí de cima. Beleza, deixa eu ver, deixa eu ver. É 140 pés. Eu estou a 40 pés deles. Deixa eu ver uma coisa só. Eu acho que eles vão ter bônus de cover, contra sua magia, mas pode mandar bala. Vão? Vão? Vão, porque eles são atrás das seteiras e tal. Então eles têm bônus de cover no teste, mas pode mandar bala. Mais dois no teste. Mas pode mandar bala. Tá. Uf, mandei bala. Então você começa a conjurar palavras infernais, e são as palavras infernais mais bonitinhas possíveis que surgem um brilho de luz lá em cima. Explode, que por curina na cabeça deles. É tipo o diabo lá do Minas Poderosas, sabe? Basicamente. Você chamou pra fazer essa magia. Uf, explode, por curina lá em cima. Qual que é o DC? 19. 19. Eu tenho mais dois por conta da cobertura. Não passei primeiro. Dois passaram. Dois ficaram cegos. Então, puf, explodiu lá em cima. Ah, mais, mais. Dois enxergam, dois não enxergam. Beleza. Vez deles agora. Bem, os dois que enxergaram, eles vão devolver a gentileza e te atirar com as flechas dele. Então, você vê dois tiros de flechas na sua direção. Sua CA quanto quer? 16, atualmente. Ó, um errou. O outro acertou. Mas ainda tem chance de tirar rápido com a outra porcentagem, né? Tá escuro. Alto ou baixo? Alto. Beleza. Então, cara, tipo, vai tirar duas flechas de você. Uma foi muito longe. A outra foi perto, assim, mas tá meio escuro. Passou, tipo, do lado da sua orelha, assim. Por muito pouco, eu não te pegou. Falx, sua vez. Parece que tá tudo indo muito bem, né? Ou? Os bichos tem cover lá em cima, né? Tem. Obertura. Ah, eu vou... Vou andar até... Até aqui. E ficar de boa. Em defesa. Beleza. Terra, sua vez. Infelizmente, eu não vou ter movimento. Se eu só dar um run, eu consigo, tipo, meio que dar um... Me jogar na porta, conseguir abrir ela? Não. Charge na porta. Você correr até a porta e para lá, basicamente. Vai correr até a porta. Remessa um martelo na porta. Então, você sai correndo e chega até aí. Bem, em vez de a gente dar outra porta aqui, e eles estão enxergando o Ilyon e o Falx. Deixa eu ver. E o Gellys também, porque agora o Gellys não tá mais visível. Ele tá com a porta. Ele perdeu a visibilidade de botar na porta. Gosta. Beleza. Vai dois tiros do Ilyon e dois tiros do Falx. Então, vamos lá. Ó, os dois primeiros no Ilyon e os dois segundos no Falx. Ó, eu acertei... No Ilyon? Isso. Não ia no Gellys? Não, não. Ilyon e Falx. Ilyon acabou de jogar mais dívida em cima. Eu acertei os dois tiros no Ilyon e acertei um tiro no Falx. Alto ou baixo, vocês aí. Sempre alto. Então... Sempre alto. Eu acho que eu acertei... Peraí. Acertei o... O Falx. Vamos ver o Ilyon agora. Acertei um tiro. Então foi três de dano em cada um de vocês, basicamente. Três milíon e três do Falx. Tá aquelas flechas voando, assim. Algumas passam em branco, mas duas acertam, vocês rastão no ombro, assim. Causam incríveis três de dano. Três, essa aqui morreu, eu acho, já. Já. E rodou o turno. Eu vou colocar os outros caras aqui na iniciativa também. Vamos começar a fazer alguma coisa. Você é o primeiro, Gellys? Eu consigo terminar de subir? Consegue. E eu não posso tacar, né? Você terminar de subir e abre a porta, basicamente. É o que você consegue fazer. Abre a porta. Ah, o alçapão. Então, você sobe até aí, abre o alçapão. E vê aquela galera, tudo com arco na sua mão, pronto pra tragar o arco e pegar uma espada agora. Porque agora chegou alguém aqui no meio. Dá, Alex, sabe isso? Eu dou um run lá pra frente. Você sai correndo, levando a sua aura de escuridão com você. Aham. Eu paro na porta. E, cara, você vem com aquela bola de escuridão correndo, correndo, correndo. Quando chega aí, quando chega aí, fica muito escuro. A porta não tá aberta, né? Não. Não tá aberta. Então não tá escuro aí dentro. A roda de escuridão para na porta. Vai ser aquela coisa de escuridão chegando aí. Ele vai ficando quase tudo escuro. E, Leon, sua vez. Eu vou entrar na torre simplesmente por enquanto os tiros. Então você entra aí e se enfia na torre. Bem. Deixa eu ver o que acontece. Ó. O imprestável, Falco, está chegando alguma coisa? Estou. Tipo, talvez você tenha ouvido uma porta se abrir nessa direção aqui, ó. Tá, o imprestável veio. Eles são o menor problema, tá? Bom, parece que eu não sabia se tinha visão ou não dali. Tem luz ali, ele tem. Ah, agora eles estão levando luz, né? Eles não enxergam. E você mexeu... É, eu já corrigi. Já corrigi. Então você basicamente vê, tipo, as portas abrindo e saindo lá de frente alguns... Alguns dos sargentos descendo em direção a vocês. Beleza. O imprestável, então, ele vem até mim para avisar, tá? Que a gente ainda não tem comunicação. Beleza, não tem Wi-Fi ainda com o imprestável. Não, ainda não. Bem, só a hora desses caras aqui de cima. Bem, eles vão bater tudo o que eles podem em você, o... Ah... Ghelios. Ghelios. Eles soltam logo uns águas na mão, gastam o seu movimento para sacar a espada e vão bater. Dois deles são franqueando você, dois não estão. Então, primeiros dois estão franqueando. Dois deles não estão cegos? É verdade, é verdade. Então, só dois vão te bater e não ter cor de franquearem. Infelizmente, não vão te bater apenas. Infelizmente não, infelizmente. Ó, o maior rol deles foi... 15, cara. Acho que nem distância, né? Então, você vê aquelas pessoas levantando na espada gigantesca, assim, batendo em você. Ah, você tá na... Tipo, na alçapão, você que pode abrir? Já levou seu escudo, assim, recebe duas pancadas do escudo. Pá, pá! Daquela live amassada no escudo, mas não tinha certo. Falcas? Cadê, cadê, cadê? Eu vou fazer a mesma coisa, sabe? Só vou entrar no... Estou dentro da torre, tá? Estão todos aí dentro. Deixa eu colocar o... Você que vai ter que estar em cima do... 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 Do cara. Estão aqui... Estes aqui estão aqui dentro. Terra, sua vez. Tem o Dalek aí na sua frente com a bola de escuridão mágica. Ele abriu a porta já? Não, só correr dentro de cara com a porta. E você, basicamente. A porta é o maior inimigo de vocês. É. Dalek, abaixo. Agora eu entendo, Kahn. Inclusive, Falcos, você ver o Teras arrebentando a porta, eu acho que traz recordações. Ah... Não está arrebentando essa porta, então. Ela está encostada só. Ah, então... Posso abrir entrando? Pode. Posso bater? Pode. Ah, eu não consigo. A escuridão me impede. Acho que tem... Eu acho que tem uma porta aqui. Tinha um resquício de porta aqui. Pronto. Não tem mais. Attack the darkness. Eu vou ficar meio cedo do Dalek. Acho que quando eu... Abre a porta, a escuridão mágica entra. Acho que você consegue passar por um dos boas. As quatro cegas aí. Você está vendo duas delas batendo com a espada no... No Galilus, que acabou de sair do... Da portinhola e está com escuridão pancada lá. Você vê as marteladas no escuro. Do Galilus aí. E você entrou aí. Está tudo escuro agora. Por conta do escuro da mágica que entrou aí pela porta. Vou entrar aqui no meio para facilitar. Aí você dá um grit que clive, né? Pega o Galilus. E você? É, droga. Ah, o Dalek... Ah, eu já vi que ele mata pra caralho. Eu vou batendo o que está batendo no Galilus aqui. Beleza. Então você entra aí e dá uma martelada na mina que está cega por conta da... Por conta da luz. E foi 29 de dano. E você chegou aí e já desceu a marretada na cabeça dela. Puff. Fala... Tá, eu tenho meus zons assim, sabe? Beleza. Bem, esses caras aqui... Eu acho que eles não têm muito o que fazer nesse momento por conta de... Eu estou dormindo dentro da torre, né? Então eles começam também a descer aqui. Então dois deles descem, os outros vão descer depois que eles têm que abrir a porta e tal. Ele não consegue todo mundo descer. Então abre porta, desce a escada e por aí vai. Galilus, sua vez. Eu vou bater na mina aqui na minha frente, que é a que o Teras bateu. Beleza. 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 Primeiro ataque que você mata a ela, você pode dar um segundo ataque a outra pessoa, se você quiser. É, eu vou dar um cleave. Ah, um cleave? Ah, legal. Não, é só do lado ali, né? Da esquerda, tá logo embaixo onde tá adjacente, né? Beleza. Manda bala. Só rolar de novo. Acertou as duas. Então, cara, basicamente, estava embaixo com o escudo em cima, assim, protegendo as marretadas na portinhola. Aí, tipo, a quarta abre, entra aquela escuridão mágica na sala, fica tudo escuro. Isso já entra o Teras, assim, gritando. E essa armatelada na mulher que tá batendo em você, ela fica meio zonza. E isso você aproveita pra, tipo, jogar pra trás da espada com a espada, já levanta, assim, e já bate com a espada em duas ao mesmo tempo. Aqui, né, corte, pega a primeira, que já cai pra trás, morta, e já corta a segunda. Tá uma verdadeira carnificina, hein? Falando em carnificina, Dalek. Dois ataques nessa que estão na minha frente aqui. Falando no diabo. Pega, algum deles? Oh, elas são cegas. Então, eu dou um passeio de a gente pra cá, se ela cair. Isso já chega esmagando a garganta dela com a sua faca e já mata ela. Deixa eu tirar ela aqui pra fora, pra ter espaço pra você ficar. Esmagando ou cortando? Cortando. Já chega enfiando, ela tá meio cega, assim, do Glitterdush, e depois ela tá cega na escuridão. Já chega enfiando as adegas dos olhos dela. Já cai pra trás, morta, assim. Você já vai pisando por cima dela enquanto você anda aí na sala. E Leon, sua vez. Caiu uma pergunta. A gente conseguiu ver pelo menos a luz dos caras que o imprestável viu ou não? Sim, vocês conseguem ver a luz. Vocês conseguem ver, tipo, uma luz lá à distância, descendo. Colocar um buraco debaixo da luz. Mas, Peppa, você tem que ir pra fora pra fazer isso. 170 pés. Oi? Você tem que ir pra fora pra fazer isso, tá? Eu não consigo olhar isso daqui de dentro. Pelas seteiras? Consegue. Não, eu tô embaixo. Ah, tá embaixo? Beleza, embaixo você consegue. Essa luz é o queso também, acho que eles estão carregando. Tá com eles? Peppa vai derrubar os dois, eu acho. É uma tocha. Basicamente. Então, pode pôr um buraco aí debaixo deles. Então, você começa a conjurar suas palavras infernais favoritas. Dá até um calafrio. O rap do buraco. O rap do buraco, cara. Certeza que deve ter. Se não tiver rap, tem funk. Certeza. Não tô achando. Você vai deixar elas caidinhas por você, pô. Eu não tô achando o buraco que costumamos usar normalmente. Cadê? Ué? Mudou alguma coisa? Vou tentar fazer essas piadinhas que eu mariei na corte, pô. Então. Beleza. Qual que eu desci mesmo, Peppa? Dezenove. Dezenove. Reflexos. Reflexos e reflexos. Beleza. Cara, e as duas... Caem assim, levam com ela junto à luz. Rola... Rola o dano pra mim? Aham. Vou rolar um só, que eu fico pras duas. Certo? Beleza. Não. Que é o dano de merda que você rolou. Agora já foi. Agora já foi. Beleza. Elas caem assim, quebram o Joanete. Esse dano de uma tia que te chamou a Joanete. E tipo... E essas pessoas da Gross Reclamation que conseguem finalmente sair da torre e estão aqui na entrada. Elas não conseguem te bater, Peppa, porque elas chegaram aqui agora. Mas elas estão todas aqui, tipo... Prontas pra bater na pessoa que acabou de fazer isso. Beleza. Essa aqui... Bem, são as lá de cima, né? Tem uma que tá... Bem, essa aqui vai tentar bater no Gellius, porque ela sabia onde o Gellius tava antes de ficar tudo escuro. Então ela supõe que ele tá lá ainda. Ela tá batendo no tipo, ó, o sapão. Essa não tá morta? Não, essa tá viva. Não, é que todas elas saem as iniciativas. Todas as quatro. Essa morreu. As outras não ainda. Beleza. Então ela vai lá e vai te atacar, Gellius. Então você vê ela tentando bater. O que é que ela bateu antes, basicamente? Ah! Então ela te erra. Simplesmente pega na sua armadura e desresala o golpe. O pessoal vai fazer alguma coisa? Não, ainda não. Falx. Que quietinho aí. Ah, Caio. Dali de dentro, então, eu puxo a varinha e solto o prayer. Beleza. Prayer. Prayer. Nunca lembro o que essa magia faz. Mais um pra gente abater, atacar dano e menos um pros inimigos. Beleza. Eles têm e não têm save. Beleza. Então, todo mundo aqui nessa área tá com feita de prayer. É isso. Acabou. Beleza. Quanto tempo dura? Nove turnos? Não. Vai durar uns três turnos só, porque a... Ah, é o anjo. É o anjo. Beleza. Tá funcionando, vai. Eu não sei o que funciona direito, mas tá funcionando. Terra, sua vez. Cinco turnos, Caio. Eu vou bater nessa aqui. Cara, aí você esmaga a cabeça dela. Eu tava dando um corte da espada no peito pelo golpe que o Pérez deu e se batou ela bonito. Guelph, isso é bonito essa situação aí. Você vai se a gente chegou, martelou uma, aí o Guelph deu um corte, assim, que ficou nas duas, sabe? Uma já caiu no chão morta, aí outra tá com um corte na barriga. Você pega uma e toma a outra, de novo. Então vocês tão fazendo uma dobradinha aí. Tectinho. Um corta, o outro esmaga, basicamente. Falta alguém pra desembrulhar só agora, pra descascar. Ele corta a carne, eu amacio. Vocês fazem um churrasco. É. Isso aí. Beleza. Bem, esse aqui já morreu. Tem só uma pessoa que tá cega, mas ela, tipo, tá cega. Sua vez. Não, nossa, desculpa, esse aqui é o 10. Esquece, esquece, esse aqui tá vivo ainda. Esse aqui é a galera que tá chegando aqui embaixo. Então eles acabaram de chegar agora. Chegando agora. Beleza. Cara, eles não conseguem atacar vocês todos pelo menos uma vez, eu acho. Então... O 10 tava lá em cima. Oi? O 10 não, lá de cima? Não, é tudo desse grupo, eu acho. O Vess morreu tudo lá em cima. Pelo mineração, ele deve ser desse grupo aí. Tem... Tem quatro em cima, não tem? Não, tem... Um tá fora, tem um vivo. Nem eles vão conseguir franquear vocês, eu acho. Não vai dar tempo, mas eles vão conseguir atacar... Cadão atacar dois, basicamente. Então, vamos lá. Abre que a gente tá na... Ah, tá. Oi? Não, não, a gente tá na porta. A gente tá dentro da torre, né? Vocês tão dentro da torre? Eu não entendi. Vocês tão ou não tão dentro da torre? Estamos dentro da torre. A torre não tem dois andares? Tem, tem. É, a gente tá na entrada. A gente tá no primeiro andar. Tá, tá. Então vai ser um ataque em cada um só, eu acho. Nesse turno. Ó, eu acho que eu peguei alguém. Alto ou baixo aí, por que que foi? Alto ou baixo, Max? Alto, sempre alto. Então, acertei o Peppa. Peppa, ela chega em você com sangue no zóio. Ah, maldito! E faz um corte, assim. Com a bastarda explodida. Na cara, dói. 21 de dano. Geryl, sua vez. Você ouviu que eu vou de ver o Peppa gritando lá embaixo. Azar dele. Enfim, não tem mais o que eu posso fazer aqui, né? Ah, tem uma pessoa cega aqui atrás. Volta pra descer. Acho que eu vou ter que descer, por que eu... O Tala tá na frente ali. Você consegue andar aí ainda. Pode vir pra cá, pra cá. Ah, vai lá pra baixo. Ou descer. Desce, tem mais alvos. É o que o Dala que vai fazer, cara. Você não vai terminar isso aqui de cima? Tem mais gente lá embaixo. Beleza. Beleza. Então você consegue gastar suas duas, pra chegar lá embaixo do primeiro andar. Ou você pode descer e atirar, se você quiser com seu arco, né? Ou você desce tudo. O Darkness vai ajudar eles lá também. Vou descer e ficar lá. Então, você vê o Geryl descendo. Ele, tipo, tava na portinha. Ele, basicamente, continua. Desce a escada e vai lá embaixo. E vê as quatro pessoas tentando flanquear a galera ali. Dalek, sua vez. Ah, se eu descer pela escada, eu vou perder toda a minha ação só descendo, certo? Sim. Teras, essa daí é sua! Eu venho aqui por cima, Kai. Eu só saio pela parede aqui e me jogo lá embaixo. Yay! Já batendo. Você jogou? Sim. Você tá falando de queda? É isso? É, eu vou cair em cima de uma. Preza. Então, você já cai jogando, já trazendo aquela escuridão com você. Tipo, elas não enxergam mais nada. Eu vou cair batendo. Ó, o dano é que você vai tomar esse aqui. Três. E pode bater. Vou tirar essa escutão morta aqui. Eu já caio gritando, batendo. E tipo, urrando lá. E já pula em cima de uma. Ela perde ataque e não tem ataque de oportunidade. Beleza. Você chega lá e já chega enfiando a sua daga no braço de uma. Cortando o braço dela. Tá com dor no braço. E Leon, sua vez. Eu vou dar um passo de ajuste pra dentro da torre pra ninguém conseguir me pegar. Beleza. Elas estão cegas. Elas estão cegas agora. Aliás, pra gente, pra dentro da torre não, né? Já tô dentro da torre. Só pra entrar um. É, mas só sai da posição que você tava. Né? Ah, é verdade. Eu não preciso dar um passo de ajuste, né? Não, eu vou andar um pouco pra dentro da torre. É, então você entra aí na torre e tal. Vou colocar você aqui atrás. Bem. Agora a galera é do buraco ali. Pepa, alto ou baixo? Alto. Alto ou baixo de novo? Alto. Elas conseguem sair e conseguem ter um buraco aqui. Senão elas vão cair no buraco porque elas estão saindo da torre. Então elas... Ah! Então elas vem aqui e vemos a pessoa no buraco. Mas elas estão com a nossa luz! Como é que a gente vai ver aqui? A luz está com a nossa luz. Poxa, como é? Que porcaria de buraco é esse? Quem cavou essa porcaria de buraco aqui? Eu grito pra elas de nada. Beleza. Bem, tem uma pessoa cega aqui, ainda lutando. Ela vai atacar um quadro aleatório. Se eu rolar um nesse dado, eu ataco você, Teras. Vou colocar uns... Tem umas cinco opções aí. Vou rolar um D5. Não. Ela ataca o quadro da Esmo aí e te erra. Peraí, 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 peraí. Tem uma coisa. Não tem mais escuridão mágica aí. Mas eu tô cego ainda. Não tô cego. Não tem mais escuridão. Imprestável, precisa de alguma coisa? Eu falo pra ele voar até a próxima torre e me dizer o que tem lá. Beleza. Vou até aqui. Olha, tem nada, aparentemente. Era uma torre de vigia como outras. Tem uma manivela aí. Vocês suspeitam que vocês já tentavam abrir o portão aí da frente, sabe? Levantar o portão. E o alçadão, por onde essas mulheres deciam. Essa tocha tá aqui? Tá. Então, ele abraça a tocha. Beleza, ele apaga a tocha. É. Beleza. Fawkes? É. Assim, pra cá. Vou fazer uma coisa que faz muito tempo que eu não faço. Que é errar um golpe. Você acertou. Você acertou de dano. Qual você bateu? Na que tá machucada já? Não, na que tá... É, não sei. Beleza. Então, você chegou aí e deu uma... Amassada nas coletas dela. Uma perdida, assim, da... A noção dela. Pera, sua vez. Batendo essa... Seguinha aí. Beleza, você continua matando as pessoas com deficiência. Vamos ver se ela vai ver isso vindo. Ela não viu. Ela não morreu ainda, mas tá quase. Ah, deu uma pancada violenta na cabeça dela. Acabaram os meus buffs de ataque. Tem um de dano a mais do Prayer, né? Tem. Não, o Prayer não acumula, porque eu tô usando o Divine Favor. Ah, mas do Oak. Eu dou... Eu dou... Falcas, ela tá com um de vida. Ah, do Falcas, sim. Um de vida. Não, mas o meu já tá contado no meu dano. Ah, já tá? Então, beleza. Deixa eu voltar. Tô com dois de vida. Beleza. Veis a galera aqui de baixo. Tem todas as vivas. Bem, a quem acabou de apanhar vai tentar atacar você, Farel. Ela tinha mais ou menos uma noção de onde você tava vindo, sabe? A gente vai atacar. Eu tava num alvo de escuridão, mas beleza. Quanto se você há? 22. Bohemian Earspoon. Cara, ela vai bater em você assim, mas cara, ela tá meio... Cega, por causa de escuridão, ela passa a espada muito perto da orelha dela. Faz um barulho muito alto e ela tá surda, é isso? Ela tá cega e surda agora. Não, é. Ela tá surda. Ela tá ficando muda, só. Não, vai que depois a gente deixa ela sem tato, sem mais alguma coisa, e ela desperta o sétimo sentido. Até quando a gente não tenta, a gente deixa esse inimigo cego e surdo, cara. E as outras vão tentar atacar a Esma aí, pô. Fawkes. Eu sou tipo um estudante, eu te acerto, Fawkes. Primeiro, eu te acerto o seu quadrado, né? Não te acerto. A outra vai atacar com você também. E a outra vai em direção a você, Teras. Ela sabe onde você tava indo, se não se mexeu ainda, então ela tenta te bater no seu quadrado. Teras? Teras não, Gellius. Então ela vai e bate em você, Gellius. Mas, cara, tipo, você lembra do seu escudo? Você sente um impacto violento na espada, mas tá tudo bem. Sua vez, Gellius. Eu faço um passo de ajuste, então. E ataco até a minha esquerda. Beleza, manda bala. Boa. Boa. Pula, peixe. Au. Foi um belo dano. E eu dou um click na da... Tá em cima dela. Muito bom. Dá outro crítico, né? Acho que essa se matou. Será que não? Elas estavam intactas de dano ainda. Cara, você chegou descendo assim, já levantou sua espada e fez um corte, assim, cara. Cara, pegou assim, praticamente rente ao pescoço delas. Você abriu um rasgo aqui perto da traqueia delas, só sangrando muito. Elas só quer morar a boca, mas engasgando no próprio sangue delas. Elas estão vivas ainda, mas muito, mas muito machucadas. Dá, lag. Já que o Fox deu claim em uma, e o Gellius ajeitou as outras duas, eu vou dar lá e dou um KS. Posso de ajuste pra cá e... Dá um bom ataque. Espero que seja KS. Pode dar KS em duas. Ah, então. Não, uma deu no Max. Vem, você vem aí, vem pro nosso lado e enfia a sua adaga no peito das duas. E elas caem mortas ali atrás. Tô me sentindo lá, delas agora. Roubando o kill. Exatamente. E Leon, sua vez. Sabe aquela com dois vidas? Agora eu fico triste. Sério. Eu vou dar um aço de splash em uma aí. Beleza. Eu acho que tem que fazer ataque de toque. Fala ataque de toque. Tenho. Você acertou. Três de Deus. Ela tá lá com dois de vida. Ela morreu. E essa adaga um pouquinho de aço espira assim. Pegando o olho dela. E ela já cai morta ali. Esse grupo tá muito deficiente, cara. É pra compensar o começo cagado. É, aquele pânico lá foi... Cara, essas aqui, tipo, elas não sabem o que fazer no momento. Porque tem duas no chão. Não tem como sair do buraco. Porque elas não vão sair embora sem luz. E elas vão correndo em direção à porta da fortaleza. Bem. Sobrou. Acho que uma pessoa viva aí. Ela vai tentar atacar a esmo. Ah, não. Essa é a cegueta. A cegueta vai tentar atacar, viu? Téras. Ela não sabe onde você está exatamente. Um e três. Ela já vai acertar o ataque. Então, mudado. Não. Ela tá com o quadrado do seu lado aí. Achando que tem alguma coisa ali. Não tem. Emprestava aí, Fawkes? Bem, o imprestável eu volto pra me contar o que ele viu. E eu vou mandar ele pra cidade. Pra falar o... Pra os... Prazer os soldados. Beleza. E ele sai voando em direção à cidade. Vou achar a iniciativa. Uhum. Sua vez, Fawkes? Eu vou até a porta. Beleza. Téras? Finalizar essa aí. O JoBlessed não tem mais agora. Uhum. Mas aí, posso ter errado. Ela tá cega. Não sei. Tem dois no dado. Deixa eu ver que eu tenha amadura. Pera aí. Isso aqui é uma... Sargenta, né? É. Cadê? Deixa eu ver se a dessas tias. Tá. Essa você errou. Não. Tá contando pra ela? Tô. 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 井. Tô. Tô. він. Tem duas, tem uma cega lá em cima e lá embaixo. Mas só dá pra bater em uma agora. Uhum. Vou bater na que dá pra bater. Não dá pra um ataque nenhum. Você tem dois ataques, na teoria. Crítico. Mas cês tão que tá ali hoje, hein? Seis não, ele. Uhum. Cara, cê mata ela. Cê mata ela. Primeiro corte que cê vai bater com a espada assim. Cê atravessa ela com a sua espada. Ela tenta colocar a mão na lâmina assim. Cê já bate pra cima assim. Rasga, saindo do ombro. Cê enfiou dentro dela e rasgou. Saindo pelo ombro dela. E ela já cai morta ali no chão. Uhum. Dalek. Ah, eu vou dar um run lá pra frente. Eu vou entrar na frente daquela porta lá. Já que aqui em cima, aqui embaixo parece que cê tá de boa. Eu acho que o Teras deve tá se divertindo. Quebrado. Cê vai ficar sem, como fala? Sem destrazenciado fazendo isso. Vai ter uma hora de escuridão em volta de mim. Ah, é verdade. Esqueci disso. Eu paro aqui na frente da porta. Eu acho que... Bom, elas devem saber onde tá a porta. Mas não sei se elas vão saber onde tá a maçaneta. Se elas tentarem se aproximar, elas vão tomar. Beleza. E Leon? Um... 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 Terminou tudo aqui. Eu acho que o Teras vai sair ainda, né? Um... Um... Obrigado. Eu sei também que lá em cima tá... Tem uma tocha funcionando, né? Sim. Cê consegue ver a luz lá de cima. Vou subir, vou... Vou me livrar dessa tocha. Vou jogar aqui pra trás. Beleza. Então cê pega a tocha e joga ela lá atrás. Tufo. Não, não, não. Atrás, pra fora do castelo. Ah! Beleza! Tufo. Não consigo Vou deletar Beleza Vês essa galera aqui Bem, esses dois aqui que não sabem o que tá acontecendo Eles tentam sair da hora da escuridão Basicamente E ter para Com as mãos assim, preparação O legal é que o portal tenta bater Mas é difícil de achar também Então Bem Essa galera aqui, tem alguém vivo? Acho que não, né? O Gellius acabou com a última delas Ah não, essa aqui é a Cegueta aqui de cima A Cegueta, ela vai tentar atacar você O Gellius Teras, um mudado Acerta o seu quadrado Foi, quanto? Dois, ela tá atacando a cega Não sei o que tá fazendo Atacando as cegas aí Falc, sua vez Eu subo Até a maçaneta Beleza Você sobe e chega em cima Basicamente Tá? Na parte de cima Teras Cai, sua câmera cai Vamos tentar finalizar ela agora Faz tempo? Reparei agora, não sei Agora foi Eu acho que não, porque no Twitch caiu agora só Voltou? Eu acho que tem um... Não, voltou? Eu liguei de novo Funcionou? Não voltou nem pra mim O Twitch não vai falar Tipo, não é o seu então Porque a gente tava com o seu na câmera ainda Agora chamou Resolveu? Resolveu, simultero Eu acho que o problema É que o Skype Teve uma hora que ele dá um timeout Na câmera Então com jogos mais longos Sempre acontece isso Jogos custo acontecem Beleza Bem, cara Você acabou com a vida dessa tia Deixou ela cega Deixou ela surda Matou Matou as três gerações das futuras dela Ela morreu Ela fez isso Ela mesma Beleza Essa galera morreu Guedes, sua vez Consegui dar um charge lá Aonde? Em cima? Charge não dá Dá pra correr Se você quiser Só Aqui Eu venho até aqui mesmo Bota Beleza, você chega até aí Você vai correndo até aí E aparece aí do lado dela Dá like Sua vez Ah, eu vou avançar Ah, eu vou pra cima deles também Don't charge Não sei se não charge Ah Eu venho até essa aqui E bato nela Beleza, você vai abandonar até essa tia E enfia a faca nela Ela tenta atacar você Ela vai jogar um ataque no ar Tem uma bolha de escuridão Vindo pra cima dela Ela errou Tocou um ataque em qualquer lugar Mas ela não sabia De onde você estava E você acerta ela E causa esse dano aí Você causou 15 de dano Ela tá sem ataque de extremidade E sem ataque Beleza Então você tocou o braço dela Ah, ninguém se deu o braço Ah E leão? Hum Agora eu acho que eu vou sair Da torre Vou ver como é que estão as coisas aqui fora Caramba, e de sangue aí fora? Sangue, miolos, ossos Fezes Como você pode imaginar aí E um Bem, essa galera tá no buraco Bem, essas duas aqui Uma vai tentar atacar a sombra, Rafael Ela tem alguma noção de onde você pode estar Mas ela tem que tirar um no dado aí Pra acertar o seu quadrado De boa Então ela ataca aí E erra o quadrado E essa outra aqui Ela tá na área de escuridão também Mas ela sabe que tá o Gellius Então ela dá um passo de pra cá Mas ainda tá na área de escuridão ainda E tenta atacar o Gellius Quando ela sabe que ele tá Mas ela também não tá chegando a nada A ponta da área de escuridão Ela sai aqui Passa pro lado E aaaai Desce uma espada no Gellius Mas bate no escudo do Gellius E você sente um impacto violento no seu escudo Mas ainda acontece Essa aqui já morreram também Falx Essa alavanca parece bonita Pensa, você puxa a alavanca E você ouve barulho de engrenagens Cordas se mexendo, né E o portão começa a subir Você acha que vai demorar um pouquinho pra ele subir Porque ele é bem grande, né Mas em alguns turnos ele deve estar abrindo Teras Vou descer a torre Beleza, você chega ali no chão É o full move, né Pra você chegar lá embaixo Isso Gellius Sua vez Eu vou atacá-la Beleza, manda bala Você acerta os dois golpes Você ainda não matou Mas foi bem Mas ficou bastante Você Ela está Se dá brindo aos poucos Aí pra vocês Dalek Posso te ajustar pra cá E for o ataque dela Beleza Então você dá um passo por aí E mete a daga dela E você mata ela Você saqueia ela por trás E mata ela E Leon Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou Eu vou sair daqui E vou ver essa maravilhosa Aula de linearia Que é o portão subir Beleza Então você está vendo o portão subir Aos pouquinhos Bem, a galera aqui de cima Essa aqui dá um passo pra cá Ela está mais ou menos na escuridão ainda Então você está com um suporte normal Não acertou Não acertou o Gellius E ela te ataca Mas baixa no seu escudo Nem te arranha Falx Ah, é outra aqui Morreu, né? Tá, morreu Eu vou Descer E pegar uma varinha Uma outra varinha Teras Não estou com a arma na mão atualmente Eu acho que eu vou Para cima Deixa eu ver Só tem mais uma torre Só tem essa torre aqui Onde tem um pessoal no braço Isso Só Tem uma tia viva aqui ainda É Tem essa que está Batendo no Gellius Eu acho que eu não vou conseguir chegar Eu acho que eu posso dar um run aqui Deixa eu diminuir o zoom Não, vai dar um charge nela Ah, não dá, né? Você está tendo a cena do vídeo Ah, eu vou dar um run até ela aqui atrás Vou chegar nela Beleza Você corre até aí Ah, tá Não sei se eu estou com Darkvision direito Oi? Desculpa Não sei se eu estou com Darkvision direito Tá sim Tá sim Ah, não Não é perfeita, né? A visão É Não, é porque a luz estava realmente Me confundindo Beleza Gellius, sua vez Você está flanqueando a Catinha Inclusive Com o Teras Inclusive E cara Um golpe Você vai lá e mata ela Com um único golpe Bate com essa espada violentamente Decapita a moça E tipo Os dois buracos Não vão sair dali fácil Então vocês matam elas Tipo Não tem o que fazer no buraco Basicamente E enquanto O Dalek Principalmente Pula no buraco Com a sombra E tal E vocês ficam atirando Ou pulam junto também com ele E massacram as duas do buraco O portão Termina de se abrir Agora os nossos reforços podem entrar Wait Mas Já está bem tarde Paramos Por aqui Muito obrigado A quem nos assistiu hoje Valeu aí Ao Belial Que vai ter mais cedo A gente tem seguidores novos hoje Novos hoje também Eu acho Teve vários no YouTube Vários no YouTube? Não sei Porque no YouTube ele não marca Infelizmente Ele não marca Mas valeu aí Todo mundo E continuamos Oportunamente Agora Com o pessoal Invadindo o forte O abrigo dos valorosos Agora acabaram com a Castões Vão começar a invadir o forte Para valer mesmo Valeu aí pessoal Até a próxima Valeu povo Boa noite Valeu E valeu E valeu Patrick Leo Por se inscrever também Acabou de escrever Valeu aí Boa noite povo Até a próxima Falou pessoal Boa noite